Fala raça, Pedro Nauk aqui e sejam bem-vindos a mais um episódio do Nauk Show. Dessa vez eu tô com um cara que é uma referência pra mim, foi um dos meus mentores. E cara, eu vou ter que ler a quantidade de conquistas que ele já teve ao longo de mais de 25 anos de desenvolvimento de software, porque realmente é muita coisa. Se tu gosta de agile, produtividade e toda essa linha que envolve o desenvolvimento de software, fica aí porque eu tenho certeza que tu vai tirar muito conteúdo bom daqui. Então beleza? Roda a vinheta! Pra quem não me conhece, meu nome é Pedro Nauk e sejam bem-vindos a mais um episódio do Nauk Show. Um talk show onde a gente conversa de uma forma bem descontraída com o convidado. E dessa vez eu tô trazendo um cara que dispensa referências, tá? O Samuel, conhecido meu já há um bom tempo, ele é engenheiro de software há mais de 25 anos, fundador da LinkedIn One-on-One? É, me complicou nessa aí. O Samuel foi o primeiro latino-americano a ter um assento no conselho de diretores do Agile Alliance nos Estados Unidos, galera. É, ele foi o primeiro brazuca e não só brazuca, né? Primeiro latino-americano. Primeiro latino-americano, cara. Olha essa conquista. E também ajudou a criar a Agile Alliance Brasil e é o criador do método, ou framework. Como é que eu posso chamar, Samuka? É chamado de framework em transformação. Nasceu como um modelo de engenharia de software, mas se tornou um framework de transformação ao longo do tempo. É uma teoria, basicamente, né? Dentro das metodologias ágeis, esse mundo aí de ferramenta e coisas que a gente tem, o Samuel conseguiu condensar tudo isso e trazer um framework bem massa. Bem rapidinho, antes de apresentar o Samuel, eu queria pedir pra vocês, se você não é inscrito ainda no canal do YouTube, se inscreve aí, deixa o teu like, o teu joinha, comentário. Me segue lá no Instagram também, é arroba pedronauque, porque todo esse conteúdo que a gente tenta trazer pra vocês, galera, é o máximo que a gente pode. A gente tá entregando tudo mesmo de coração. Então, o like de vocês, a inscrição é muito valiosa pra gente se manter. é empolgado e continuar trazendo essa galera fera. Se tu tá ouvindo pelas plataformas de áudio, Spotify e tal, também compartilha com teus amigos, porque isso realmente dá uma força muito grande pra nós. E sem mais delongas, né? Vou parar de falar por aqui, se deixar eu fico falando. Samuka, te apresenta um pouco pra galera, cara. Fala quem tu é, onde é que tu veio, tua história, tudo isso aí. Legal, Pedro. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui, poder bater esse papo aqui contigo, que é um cara que também que eu admiro pra caramba, empreendedor aí, nato, né? E tecnólogo também, né? Um cara da área da tecnologia e a gente gosta muito disso. Pedro, eu comecei a desenvolver software em Clipper, cara, né? Antes de existir internet no Brasil, né? Então, foi em 1994, a internet chegou no Brasil em 95. Um dos primeiros provedores de internet era Matrix Internet. A galera não vai saber dessas coisas, mas naquela época era bem mais difícil, né? A gente desenvolver software, o acesso à informação era só através de livros. E mesmo os livros não eram, assim, não era fácil de encontrar. Tu não encontrava na livraria, assim, de bobeira, né? Naquela época eu tive a oportunidade de viajar para São Paulo, trabalhar na Bienal do Livro. E lá eu encontrei os livros que eu precisava, comprei esses livros e essa foi a primeira fase da minha carreira. Na realidade, depois eu aprendi algumas outras tecnologias, né? Eu trabalhei, além do Clipper, nessa época, com o Delphi, também com o PHP e com o C. Programei dois anos em C. Tu era também o webmaster, né? Não era programador, era o webmaster, o cara que fazia tudo. Mas, assim, quando eu comecei, nem o web existia. Então, a gente programava para DOS, né, cara? Então, assim, era outra vida, assim. Não existia IDE de desenvolvimento, não existia as facilidades que a gente tem hoje, não existia Stack Overflow, nem Google para tu pesquisar. Era outro... A galera está mal acostumada hoje, né? Muito mal acostumada. O pior é que hoje eu não posso nem mais usar uma expressão que eu usava, que eu falava, assim, que para o cara ser sênior, ele tem que ter congelado no data center algumas vezes, né? Nem isso a gente consegue fazer mais. Mas foi uma época bacana, assim. Eu fiquei, acho que, uns nove anos programando sem conhecer métodos ágeis. E aí, obviamente, no caos, né? Porque, assim, cara, desenvolver software é muito difícil até hoje. Mesmo com esses métodos, é muito difícil. E na época a gente não tinha método, a gente tinha o Waterfall que a gente tentava usar, tinha o ML, tinha a RUP, tinha algumas coisas assim. Mas era desafiador pra caramba, assim. E aí, depois, em 2003, que eu conheci o Métodos Ágeis pela primeira vez, foi totalmente transformador, assim. Eu costumo dizer que nessa parte, assim, a minha vida mudou da água pro vinho, né? Porque era muito difícil garantir a qualidade, né? Entregar algo e depois tu fazer uma alteração e as coisas continuarem funcionando, né? Pra quem testa só manualmente. Foi subitivo pra ti. Foi a mudança que fez tu caminhar pra onde tu... Exatamente, cara. E essa mudança foi por conta do benefício que o negócio trouxe, né? Porque, de repente, a gente começou a conseguir entregar um negócio que não quebrava, sabe? Então, eu tive o primeiro contato com o Métodos Ágeis em 2003. Em 2002, a Geo Alliance foi fundada. Em 2001, a manifesto ágeis foi assinada. Então, foi bem cedo, né? Assim, nessa jornada de transformação da indústria. E, de fato, a Geo Alliance, pra mim, naquela época, era referência... Porque eu lia os artigos dos caras lá, né? Tinha a biblioteca de artigos deles lá. Foi muito importante pra mim nessa época. Que, inclusive, tu é amigo de pessoas que assinaram o manifesto, né? Sim, então. Aí, depois, mais tarde, né? Aí, daí, 2008... Aí, na realidade, de 2010, eu entrei na Geo Alliance. Aí, eu conheci 16 dos 17 autores do manifesto ágeis. Conheci pessoalmente. E foi muito legal, né? E alguns desses grandes autores, assim, acabaram se tornando amigos e mentores, né? Então, eu gosto muito de citar a Mary Poppendick, que é a autora dos livros de Lean Software Development. A história com a Mary foi muito legal, porque... Acho que eu preciso contar uma historinha bem breve de como eu conheci... Cara, é teu, cara. Fica a vontade aí, Gal. Era que se virem ver duas, três horas de vídeo e conteúdo depois. Porque, assim, né, cara? O que que acontecia? Naquela época... Acho que, na realidade, muita gente ainda sofre isso hoje, assim. Difícil entregar software no prazo, dentro do custo e com qualidade adequada. E, talvez, mais importante, fazer aquilo que o cliente realmente precisa, né? Sim. Porque a gente tá bem acostumado a criar um monte de software que ninguém precisa, que ninguém usa. E o processo... E o pior, assim, quando tu não cuida daquelas práticas básicas de higiene, né? De código, o teu software vai ficar muito caro de manter. Às vezes, muito difícil de mudar, de adaptar para novas necessidades e tal. E, consequentemente, isso vira uma bola de neve, né? Então, os débitos técnicos que tu insere hoje, lá na frente, tu vai pagar muito caro por eles, né? E era nesse ecossistema que a gente vivia, sabe? Sem método, sem... Caótico. Caótico. Não existia uma liderança clara, assim, de papéis dentro do time, assim. De quem que é o diretor do produto? Quem que decide as coisas que a gente tem que fazer? Não existia muito isso. Existia o papel do analista de sistemas, né? Existia o papel do desenvolvedor. E algumas outras empresas tentavam segregar um pouco mais, tentando criar o papel de um arquiteto, essas coisas assim. Mas, de forma geral, cara, era caos, assim. Era aqueles códigos medonhos de centenas e centenas e centenas de linhas num único arquivo, sem separação de responsabilidade, sem... Sabe? A gente não conhecia muito as práticas de clean code, assim, nessa época. Mas clean code já existia? Assim, tudo que a gente... Nessa época, eu nunca tinha ouvido falar de clean code. Em 2003, a gente ouvia muito falar de extreme programming, né? Porque na primeira onda do desenvolvimento ágil foi de espera, então... E daí que veio as práticas de teste, de refatoração, de automação. Digamos assim, a base do DevOps que a gente tem hoje nasceu com extreme programming, né? Então, eu vivi nesse ambiente totalmente caótico. E aí, veio um colega trabalhar na empresa que eu trabalhava e ele acabou vindo pra minha equipe, né? Cara, e assim, ali começou a minha jornada de transformação. Porque a começar que esse cara, ele não falava, ele fazia, tá ligado? Então, assim, a gente começou a trabalhar junto e ele... Um dia ele tava fazendo um código e a gente sentava lado a lado, assim, e eu olhei pra tela dele e não entendi o que ele tava fazendo. Falei assim, ô cara, o que que tu tá fazendo aí? Aí ele disse, ah, tô fazendo teste automatizado. Tu acha que eu vou fazer algum código sem teste? O cara falou isso pra mim em 2003. Caraca! Aí eu disse, teste automatizado, que parada é essa? Eu nunca tinha ouvido falar em teste automatizado. Disse, cara, teste automatizado? É assim, tu tens um código aqui de produção e tu faz um outro código e testa esse código aqui. Aí deixa eu ver, deixa eu entender melhor esse negócio. Daí, aí ele começou a mostrar, cara, eu assim, pô, esse aqui é the way to go, né, cara? Esse aqui é o caminho que a gente tem que seguir. Ficou claro pra mim na mesma hora? Porque a gente sofria demais. Na época a gente trabalhava desenvolvendo software pro sistema financeiro, cara. Cada vírgula, cada número, tu tem que garantir, né? Cara, eu trabalhava num sistema de pagamento ao fornecedor que passavam... Na época a gente trabalhava com aqueles padrões KNAB, né? Então, padrão bancário de transferência de informações bancárias. E lá tem instituições de pagamento. Então, assim, chegava... Eu desenvolvi um sistema de múltipla assinatura eletrônica, então o pagamento chegava e aí a gente tinha o controle de alçadas. Então, por exemplo, dependendo do valor do pagamento, tinha que ter duas assinaturas, dependendo tinha que ter três, então a gente fazia essa gestão. E quando tinha todas as assinaturas, a gente mandava pro banco a instrução de pagamento. Isso tudo era via DOS, né? Isso... Não, isso aí já era... Ou já era Java. Isso era 2001, a base disso tudo aí era C. Era C. Era C. A gente transferia arquivo em frame relay, cara. É um negócio muito bizarro, assim. Não tinha internet como tem hoje, né? Sim. Na realidade, assim, já tinha internet, mas a gente não tinha as facilidades. O web service estava nascendo na época, pra tu ter uma ideia. Então, a gente... E a gente precisava trafegar esse arquivo de forma segura. Então, era o sistema proprietário de transferência de arquivo. Na época, a gente chamava AGI, Electronic Data Interchange. E aí, ele aplicava um algoritmo de alta performance de criptografia, garantia segurança, e a gente mandava isso via sistema pro banco, numa linha dedicada de comunicação. Então... Mas o que acontece? Chegava no banco, o banco pagava, se a gente mandasse, né? E aí, nessa época, tinha... A gente vacilava no tratamento de datas, e em vez de usar o campo date normal, assim, no banco, a gente usava timestamp. Só que daí tinha o horário de verão, né? E aí, numa dessa, quando mudava o horário de verão, a gente ficava uma hora atrasado, ou uma hora adiantado. E numa dessa, a gente não mandou um pagamento pro banco que era pra ser pago, que tava autorizado pra ser pago, a gente não mandou, porque a hora não bateu, o dia não bateu. Às vezes, uma hora a mais ou ao menos, beirando ali, 11 horas e meia-noite, já troca o dia, né? Isso. E a gente rodava o nosso lote, nosso sistema de Chrome lá, pra processar as coisas bem na meia-noite. E aí, enfim, aí não foi pro banco, cara, um pagamento de 5 milhões de reais da Coca-Cola. Coca-Cola pagando seus fornecedores de latinha. E esse pagamento não foi efetuado. E aí, 1% de juros em 5 milhões de reais é 50 mil reais. Então, a empresa que eu trabalhava teve que pagar a multa do boleto ali de 50 mil reais. E isso representava, porra, 25 vezes o meu salário. Então, foi muito tenso, assim. Naquela época, era outros 50 mil reais, né? Valia muito mais, né? Do que hoje. Bem mais, né? E, assim, era nesse ambiente caótico, incerto, de muito medo. E aí, pra tentar lidar com tudo isso, a gente trabalhava demais, assim, hora extra todo dia, sabe? Tipo, fim de semana, não existia às vezes. Era bem caótico mesmo. Até que eu conheci esse cidadão e que me mostrou os testes automatizados, assim, Pô, cara, esse negócio aí é o jeito mesmo de fazer. E eu até gosto de falar quem é, né, cara? Porque eu tenho muita apreço por ele. É o Gustavo Espírito Santo Hartmann. Hoje ele é dono da Brave Software, né? É uma empresa de referência aí. E o Gustavo me ensinou e me ensinou os testes, né? E depois automação e tal. Em 2004, cara, a gente tinha um pipeline de integração contínua com entrega contínua em produção, com migração de banco de dados automatizado, teste automatizado nos vários níveis. Foi um ano, mais ou menos, ali pra tu entender sobre Agile, vocês aplicarem e fazer o negócio rodar. E o mais legal, cara, é que o benefício veio imediato, imediato, assim, sabe? A gente, e na época, assim, eu já tinha uma posição de liderança nessa empresa e eu tava trabalhando na segunda geração. Não, perdão. Eu tava fazendo outras coisas, mas já existia a segunda geração desse sistema de pagamento aí. E o meu gerente, na época, veio e me ofereceu a oportunidade de eu liderar essa equipe de volta. Só que nessa época eu já conhecia testes e eu sabia que aquilo tinha sido feito sem testes. O que tinha dessa segunda geração tinha sido feito sem testes. E eu sabia que eu não conseguiria garantir a qualidade, enfim, sem os testes. Daí ele... Aí eu fiz uma proposta pra ele. Falei assim, olha, eu topo, assumi essa liderança, só que não nesse legado aí. Eu refaço esse legado todo de novo, se tu me der uma equipe boa, uma equipe de seis pessoas. E eu te digo mais, eu refaço em um terço do tempo que levou pra tu fazer o que tu tem hoje. Então, eu tava em um ano e meio de desenvolvimento aquilo que eles tinham. E, cara... E já tava legado. Já, com certeza. Já tava dando muito problema. Era muito rápido pra ficar legado. E era a segunda tentativa, tipo assim, era a segunda geração do negócio, que supostamente era pra corrigir os problemas da primeira geração, mas não corrigiu. Não corrigiu. Não, só mudou de linguagem, entendeu? Antes era em PHP e C, aí virou Java, mas só mudou de linguagem. A cultura bug-based continuou, né? É, bugzilla na época era muito forte, né? E, assim, a Mary Poppendick, inclusive, ela advocava... Não sei se tá certo essa palavra, mas ela pregava muito forte contra o bugzilla, né? Porque ela falou, cara, tu não tem que ter um sistema de gestão de bugs. Tu tem que acabar com os bugs em primeira instância, né? Então, foi muito legal essa primeira etapa aí, porque a gente, rapidinho, a gente conseguiu entregar essa... Daí, no caso, a terceira geração, né? Porque ele me deixou reconstruir. E a gente entregou, em quatro meses e meio, o mesmo escopo que eles tinham levado um ano pra fazer, um ano e meio pra fazer, só que com mais de 400 testes automatizados em diversos níveis. Quanto de cobertura, tu já falava nessa época, Samu? Cara, nessa época a gente buscava em torno de 80% de cobertura, que ainda é a minha meta atual até hoje, assim. Que é uma coisa, tipo, bem engraçada de o cara comentar, né? Porque, hoje em dia, tu tem empresas ainda lutando muito contra teste e, às vezes, satisfeito com uma porcentagem de cobertura... 20% a 30%. É, bem baixo, né? Tipo, ah, vamos testar só o nosso core aqui, só o core business e tá bom, né? O pessoal, às vezes, fala em pareto, né? Enfim, tem sentido, lógico, usar o pareto ali e tal. Mas, cara, assim, 100% não te garante sucesso, então não adianta querer buscar 100%. Mas, ao longo da minha vida, eu percebi que, cara, 80% te dá uma segurança muito boa, muito sólida, sabe? Tem gente que busca mais do que isso. O Cezinha Anjos, lá de Tijucas, é um que, uma vez eu fui lá e ele tinha mais de 8 mil testes na aplicação dele. É, eu acho que, eu vejo que o ruim disso é que até os teus testes começam a ficar ligados, né? Com certeza. Porque demanda ali uma força mental e de pessoas pra também admissar os testes, que às vezes é mais improdutivo do que produtivo, né? Por isso que, por exemplo, eu só faço teste automatizado de interface depois que a interface estabiliza, né? Porque, assim, por mais que tu tenhas um bom UX e que tu cuide do teu ciclo de vida de desenvolvimento no processo de inception ali, de design thinking da solução, por mais que tu faça essa parte bem feita na hora de implementar, tu tem o discovery ali, tu vai descobrir um monte de coisa. Então, eu hoje, eu não costumo fazer teste unitário, a não ser que seja, tipo assim, tenhas um algoritmo meio complexo e tem uma lógica bem específica ali, aí tu faz teste unitário. Mas, de forma geral, eu trabalho principalmente com testes funcionais, integração, automatizados e depois que a aplicação amadurece um pouco, daí o teste de aceitação também é automatizado. Teste front. Legal, legal. E, cara, a gente tá, pô, eu acho que toda essa base de teste, engenharia, né? É o que forma o teu conceito e também tá muito baseado, como tu falou lá, no manifesto ágil, no ágil, né? É muito massa ver alguém que participou tão perto do manifesto, né? E uma coisa que eu tava conversando esses dias no Bate-Papo Dev, que a gente tava trocando ideia lá sobre desenvolvimento, é que muitas empresas, elas dizem e querem aplicar metodologias ágeis, mas elas nunca nem sequer leram o manifesto, né? É verdade. E aí elas aplicam, às vezes, uma outra coisa, né? Não uma olhada no guarda-chuva como um todo. Mas, assim, pra ti, assim, resumindo, talvez, em poucas palavras, o que é, de fato, ser ágil? Pô, cara, essa é uma pergunta bacana, assim, né? E eu te respondo essa pergunta não é com software, cara. Na realidade, daí vem da parte do esporte, assim, né? Porque eu treino capoeira desde os 18 anos, né? E desde 2012, assim, eu desço a ladeira de long também, assim. Então, e quando a gente desce a ladeira, assim, às vezes a gente desce 80 km por hora lá na serra, né? E, assim, quando tu vai dropar a ladeira, assim, que tu sabe que tu vai acelerar, tu tem que ter convicção de que tu consegue chegar lá embaixo, né? Acho que é o primeiro ponto, assim. Então, e, assim, eu vou fazer uma analogia com o skate com a capoeira, porque com a capoeira, eu aprendi que a gente tem que responder as mudanças com segurança e rápido o suficiente pra tu não tomar o contra-golpe. Porque, basicamente, a capoeira, ela é um esquema de flow também, né? Então, quando tu tá fluindo, por exemplo, eu e tu tamo dando pernada pra aquele lado lá, ainda assim tu tem que cuidar, mas muitas vezes tu dá uma pernada pra lá e na mesma hora vem um contra. E aí, quando vem esse contra, tu tem que ter a capacidade de inverter completamente teu movimento de uma maneira praticamente inesperada e tu tem que fazer isso com segurança sem levar o pé na cara. Então, assim, isso pra mim é a maior referência de agilidade, sabe? Veio da capoeira. Essa definição é tu responder a mudança com segurança sem tomar o contra, né? Sem tu deixar cair a peteca, vamos dizer assim. E da parte do skate, cara, também foi bem interessante porque daí é a parte dos pequenos experimentos, da experimentação, adaptação contínua. Isso é a base da agilidade. E eu lembro que, porque assim, tem duas modalidades principais que a gente anda de long, né? Tem o freehides, que é onde tu desce as ladeiras e pra fazer as esquinas e tal, tu é obrigado a dar um slide, então tu é obrigado a deslizar o skate de lado. E já na serra, que é um drop de speed, geralmente tu não vai fazer um slide 80 por hora. Vocês vão serra, tipo, com Serra do Rio do Raço, assim? É, a gente costuma descer muito... Grandes assim ou menores, ou não é serra? Não, são serras grandes também. A gente costuma descer bastante ali em São Bonifácio, em Anitápolis. Ah, deve ser rápido pra caramba. São, assim, 4 a 6 quilômetros de descida e dá pra acelerar mais de 100 por hora, né? Só que é um trecho mais de speed. Não é tanto igual a galera que desce lá nos Alpes, que eles pegam 80 por hora, 90 por hora e chegam numa curva do cotovelo e os caras são monstros, que eles têm que dar slide pra fazer a curva, né? Eu não tô nesse nível ainda. Quando eu desço de speed, tem que ser uma ladeira que não precisa dar slide. Mas, por exemplo, no Colinas, não sei se tu sabe o Colinas do Morro da Lagoa, ali em Floripa. Não. Na subida do Morro da Lagoa. Tá. É igual o Morro da Lagoa, porém, sem os carros. Sim. Mas é descida, sim, com a curva do cotovelo no final. Então a gente acelera ali a 60, 70 e pra fazer a curva tem que dar o slide. Cara, e quando eu comecei a andar nessa ladeira, eu me borrava de medo pela ladeira. Eu chegava lá, eu começava a tremer, suar, e aí eu não conseguia andar, eu travava. Travava legal, assim. E aí chegou um dia um esquetista profissional e falou pra mim, ele falou assim, ô, tu sabe dar slide? Eu disse, não, slide eu sei dar. Então tu faz assim, ó. Tu começa a descer na hora que tu sentir que tá acelerando demais, se ficar com medo, tu dá um slide. Aí eu assim, pô, então beleza. E aí eu comecei a fazer isso. E aí eu percebi que no início eu andava 5 metros e dava um slide. Aí depois andava 6 e dava um slide. Aí depois, cara, e aí quando eu vi isso, é a base do TDD. É o Test Driven Development. Basicamente é tu diminuir o teu ciclo de aprendizado, entendeu? Então eu comecei com ciclos bem pequeno e à medida que eu fui ganhando a confiança, eu fui acrescentando ciclos, só que com segurança, pra responder a mudança. Então é tipo assim, porque quando tu tá rápido, tu tem que fazer a curva, tu é obrigado a fazer a curva. Então... Um tá bem ligado ao outro, né? Porque tu vai desenvolvendo, testando, desenvolvendo, testando, conforme o tempo, né? E a questão da agilidade da capoeira, essa analogia, né? Porque o cara sabe que realmente a capoeira é esse esporte que... Que nesse caso, se tu não tiver a velocidade, eu não gosto de falar assim de agilidade não é igual a velocidade no desenvolvimento de software, né? Porque muitas vezes, pra fazer direito, tu vai fazer... Tu vai cuidar muito mais, no início tu vai ser talvez até mais lento, até criar toda a tua infraestrutura que tu precisa pra fazer as coisas, mas depois tu acelera pra caramba, porque tu não precisa daí gastar tempo com o banho e outras coisas, né? É aquela coisa que tu dá alguns passos pra trás, pra poder dar mais passos lá na frente, né? Isso, mais seguros, mais sólidos. E, cara, sabe uma coisa que eu vejo, assim, que na minha visão, não que ela foi prejudicial, eu acho que ela foi necessária, mas ela trouxe muito... Um pouco da cultura errada de como desenvolver software, foi toda essa cultura de startup que surgiu, sabe? Velocidade faz entrega de qualquer jeito e bota no ar e não dá pra investir em teste, não dá pra investir um pouco mais em infraestrutura, porque tá apertado no orçamento e tal. Eu sempre fui um cara que eu prezei muito pela qualidade de software, né? Então, quando eu vi essas coisas acontecendo, me incomodavam bastante. Mas eu acho que essa cultura confundiu muito o que é entrega de software, né? Com o que é velocidade, agilidade... Qualidade, excelência. É, porque existe, eu acho que, uma régua ali, né? Existe. Um ponto que, assim, ó, beleza, a gente vai ser ágil, a gente vai ser veloz, mas, peraí, a gente também tem que garantir certas coisas. E eu vejo que esse mundo das startups, ele, tipo, enganou um pouco a galera, sabe? É verdade. E de algumas formas, até, assim, eu diria, porque... Na realidade, assim, também depende muito da maturidade, né? Só que, cara, como, assim, o mundo das startups foi também tomado, assim, por bastante gente mais jovem, que, consequentemente, não tem tanta experiência, assim, não se ferrou tanto na vida, talvez, pra poder prender as partes mais duras, né? Aí, no fim, o cara vai acabar errando também. Mas, assim, o que eu percebi? Pras pessoas mais maduras, eles sabem que o MVP é feito pra ser jogado fora. Então, assim, nesse caso, talvez, até tudo bem de tu negligenciar um pouco do teste, fazer o código um pouco mais acoplado, porque o que tu quer é validar aquela hipótese do negócio, né? A hipótese é que aquela solução resolve o problema de alguém, e que é o problema certo de se resolver, e que depois que tu consegue vender aquilo ali. Então, uma vez eu ouvi isso de um colega, e eu boto muito fé nisso, assim, se tu conseguir provar essas hipóteses do problema da solução com o MVP, que não tem qualidade, não tem problema. Desde que tu esteja ciente que depois tu vai precisar reconstruir o negócio. Desde que tu não queira usar aquilo ali pra criar um legado, né? Exato. E querer continuar aquela bronca ali, né? E o problema é que, na maioria dos casos, o provisório vira permanente, né? Sim. E aí tu fez mal feito, cara, e o que eu tenho de colega aí, que às vezes até vem me pedir um apoio, assim, porque, pô, cara, fiz o negócio aqui, e agora eu tô me quebrando pra sustentar o negócio. E aí é o que acontece, né? Aí fica dando manutenção em legado, que é uma coisa que a gente sabe que é tenebrosa, né? Porque além de tu acabar entregando um software de péssima qualidade, eu acho que isso acaba influenciando também no valor que tu entrega pro cliente, né? Eu vejo tu falar bastante em valor, né? Se tu tem um software legado, tu vai ter mais trabalho, às vezes tu vai deixar de entregar uma feature boa pra ele, né? E acaba tu deixando de entregar valor, né? E aí eu queria te perguntar também uma outra coisa que eu tenho bastante curiosidade de uma pessoa que tá trabalhando com entrega de valor há muito tempo. Quando a gente fala de ágil, né? A gente vê muita gente ainda falando sobre entrega de valor, né? Mas às vezes as pessoas confundem muito, né? O que que é valor, o que que é o meu valor, o que que é do cliente. Então, cara, como fazer pra de fato tá alinhado com a entrega de valor pro cliente? Saber realmente o que é valor e não se confundir. Tu tem, assim, algumas definições que tu acaba mentoreando nos teus clientes, alguma coisa assim, não? Com certeza, cara. Assim, ó, definir valor é uma das atividades mais difíceis que tem, mais complexas. Porque tem inúmeras variáveis que podem influenciar no valor, né? Então, desde aumento de receita, melhoria de qualidade, redução de risco. Como é que tu mede valor de redução de risco, por exemplo, né? E às vezes o teu business precisa reduzir risco. Então, tem uma série de outros aspectos. Ganho de eficiência, redução de custo, retenção de cliente. Tudo isso é valor, de alguma forma. E tu precisa colocar isso dentro de uma equação que te permita ter, digamos assim, uma régua, um número, né? E, idealmente, tu tem que ter a tua equipe sabendo responder esse número. Então, geralmente, tu pergunta assim pra uma... Junta a tua equipe e pergunta assim, se a gente não entregar esse projeto agora, entregar esse projeto daqui a três meses, quanto vai custar pra nós? E é muito difícil responder isso, cara. Porque às vezes tu... Quando o teu produto, ele é diretamente ligado a uma questão monetária, por exemplo... Vou citar um exemplo, tá? Hoje, a gente tem trabalhado com grandes corporações, né? Duas delas são duas das maiores empresas que a gente tem no país aí, a Vale e a Ambev, né? Então, tinha uma questão lá em que... Trabalho lá na Vale na área de energia. Com a transformação do negócio. Business agility mesmo, assim, não tem muito a ver com software, mas é aplicar essas metodologias de gestão ágil e lean pra gestão do negócio. E aí, tinha uma área lá que precisava fazer pagamento de conta de energia elétrica e eram 2.500 contas por mês pra pagar. Então, e esse trabalho era feito manualmente, né? E como era manualmente, tinha muita conta, acabava às vezes de uma conta ou outra não ser paga, isso causava um prejuízo porque às vezes não saia uma certidão negativa de débito, né? Ou mesmo o próprio ônus, assim, o custo de laboral, manual de fazer essas operações. Então, lá, por exemplo, a gente implementou um RPA, um Robot Process Automation pra automatizar esse processo. E o negócio começou a ser pago em questão de poucas horas, assim, sabe? Tipo, todas as 2.500 contas eram pagas sem erros em questão de poucas horas processados ali por esse mecanismo que a gente construiu. E isso aí trouxe um ganho imediato e mensurável pra companhia. Se a gente conseguia saber o ganho de eficiência de tempo, a redução de custo, porque agora não tinha mais o labor daquela pessoa que podia se concentrar em fazer outra coisa, e a redução do custo de não ter que, de não esquecer de pagar algo e ter o prejuízo do débito, sabe? Claro. Então, isso era fácil da gente mensurar. Mas agora, quando tu pega, por exemplo, outra... Era um valor mais palpável no caso, né? Tangível, tangível. Nesse caso, aí tu faz essa pergunta, a gente sabia dizer, olha, se a gente não executar isso aqui em 3 meses, a nossa projeção é que isso vai tratar o ganho pra nós. Então, em 3 meses, a gente fazia o cálculo ali e conseguia. Mas o ponto é que a maioria das vezes tu faz essa pergunta pra tua equipe, tipo assim, às vezes tu tens um portfólio de produtos pra fazer. Qual que é o produto que tu deve fazer primeiro? A maioria das empresas acaba, às vezes, investindo em 2, 3 simultaneamente, e às vezes não é a melhor coisa. E essa mesma equação tu traz da gestão do portfólio pra gestão do teu backlog. Então, eu devo fazer a história A ou a história B primeiro? E aí tem a história do ganho de valor, que é a gente ter a capacidade de responder. E eu gosto muito da ideia do Don Heinersen, ele chama essa teoria toda que ele criou de custo do atraso. Então, ele fala o seguinte, junta a tua equipe e pede pra eles escreverem num papel. Escreve num papel quanto vocês acham que a gente perde se a gente não entregar esse projeto agora e atrasar ele 3 meses. E aí o que acontece é que sempre vai ter uma visão divergente porque a gente não tem um algoritmo, não tem uma equação definida pra calcular isso. e aí um cara vai falar X, outro Y, outro Z. E o ponto é que se esses números estiverem muito divergentes, assim, com mais de 50% de desvio de um do outro. Sim, porque eles são... É uma coisa aleatória, né? Cada um tem uma definição. Aí um cara fala, não, se a gente não entregar esse projeto em 3 meses vai custar 1 milhão pra nós. Aí o outro cara fala que vai custar 200 mil. É muita divergência. Então se tu tem esse nível de divergência no teu time e normalmente seriam os gestores que estariam respondendo a sua pergunta. Tu tá na água, cara. Tu tá tomando decisão totalmente flácida, com base em nada. Tu não sabe qual é o teu real valor, né? Exatamente. Tu não sabe o que tu tem que entregar pra ter, né? Exatamente. Aí nesses casos não tem saída. Tu precisa se debruçar e entender melhor o cálculo, entendeu? Entender melhor o que te traz valor. E muitas vezes tu tem que criar uma equação que te ajude a entender isso. É um processo bem complexo. Mas existe uma teoria e existe uma prática boa e adequada pra fazer essa gestão. É, eu acho que tudo isso se confunde em meio a tantas palavras, na real, né? Porque é uma coisa que eu costumo falar. Quando a gente fala de metodologias ágeis, o cara quer uma fórmula pronta. Ah, tá, mas me dá um software aqui que eu implemento na minha empresa, né? Às vezes o cara usa um Kanban ali, algum software de Kanban e a gente faz ágio, né? O cara não vai atrás da cultura, não vai atrás de entender realmente que ágio é um guarda-chuva de coisas, né? Eu vou, se tu me permite, fazer uma analogia. Vou ver se eu consigo lembrar dessa analogia que eu aprendi com um dos meus mentores também. Se tu pegar assim, se eu te perguntar assim, ó. Pedro, a gente tem dois barris de bebida aqui. Um tá com uma cerveja premium e outro tá com um uísque 12 anos. E os dois barris têm um furo. Eles estão vazando bebida. No barril de cerveja, tu tá vazando 5 litros por hora nesse furo aí. E no barril de uísque, tu tá vazando 1 litro por hora. Aí eu vou te perguntar, Pedro, qual que é o barril que tu vai arrumar primeiro? Putz, e agora tem o gosto pessoal, né? E eu não gosto de cerveja, gosto mais de uísque, né? Eu salvaria o meu barril de uísque na hora. Então, ferrou. Não bota o teu gosto em consideração. Um vaza... 5 litros por hora, tu perde. E no outro, tu perde só 1 litro por hora. Qual que tá vazando mais rápido? Obviamente, tu vai achar que é o de cerveja, né? É isso que tu vai consertar, né? Só que o litro da cerveja te custa 10 reais. E o litro do uísque te custa 100 reais. Sim. E isso já começa a fazer uma diferença grande, né? Então, provavelmente, tu vai deixar o barril de cerveja vazando e tu vai consertar o de uísque, porque mesmo sendo vazado apenas 1 litro, esse 1 litro te vale muito mais dinheiro. E o outro ponto que tu tem que considerar é o seguinte. Ainda na mesma equação. Então, vamos lá. Um tá vazando 5 litros por hora, ao custo de 10 reais a hora. É 10 reais o litro. Então, por hora, tu tens um prejuízo de 50 reais ali. O outro vaza só 1 litro por hora. Só que a 1 litro por hora... Já tem o dobro, né? Tu tem o dobro. A 100 reais de perda por hora que tu tá tendo ali. Sim. Só que se eu te falar o seguinte. Cara, o barril de uísque vai levar 3 dias pra gente consertar. E o barril de cerveja, tu vai conseguir consertar em meia hora. E aí, qual que tu conserta primeiro? Obviamente, te respondendo de bate-ponto, consertaria o de cerveja, né? É. Porque sabe o que que acontece, cara? É o custo do dinheiro no tempo. É isso que a gente tem que entender. Sim. Isso é valor. Isso é a definição de valor. É o custo do dinheiro no tempo. Então, se eu tenho toda essa perda ao longo de 3 dias, mas o que acontece é o seguinte. Eu levo só meia hora pra estancar um problema que tá me custando 50 por hora. E aí, depois de meia hora, eu salvei esse dinheiro todo. Em 3 dias, eu vou ter 50 por hora vezes, sei lá, quantas horas dá. O que tu deixou de perder acaba sendo muito valioso, né? Porque a galera acaba olhando muito, talvez, mais o big picture. Exatamente. Então, assim, pra definir valor, cara, a gente precisa avaliar o custo ao longo do tempo. Então, porque... E o esforço. Porque se o esforço for muito grande, tu tá contando o tempo sem gerar valor. Então, se tu tem duas coisas de 10, mas uma vai te levar meio dia pra fazer, outra vai te levar um dia pra fazer, lógico que tu vai fazer de meio dia. Ou mesmo que, às vezes, ela tenha um valor mais baixo, só que no tempo compensa o valor da outra. Então, é esse aspecto. E outra coisa que, geralmente, a gente não considera é a depreciação desse valor ao longo do tempo. Então, essa parte é mais difícil. Mas aí, eu vou usar um outro exemplo. Imagina que tem uma feira aí que tu quer entregar um novo release da tua solução, né? Se tu perder essa feira, tu vai perder aquele momento, aquele showtime ali de exposição. Exatamente. Então, e aí, só no ano que vem eu vou ter essa feira agora. Então, se tu entregar até a feira, sei lá, tu vai ter um custo de atraso, sei lá, de 200 mil por mês. Mas se tu perder o timing da feira, tu deprecia absurdamente esse valor. Então, já nem vale mais a pena tu correr se tu perder o timing. Então, tem muitos aspectos relacionados. E aqui, eu só estou citando exemplos que envolvem coisas monetárias. Mas como é que tu lida quando envolve vidas, quando envolve risco, quando envolve eficiência, quando envolve outros aspectos? É, às vezes sai fora da tua capacidade de mensuração, né? Porque são fatores que são, tem fatores externos, né? Na pandemia, teve caso de amigo meu que desenvolvia software. E aí, quando deu a pandemia, as empresas cancelaram os contratos e tudo. Não, não, cancela tudo e tal. Aí, daqui a pouco, um mês, dois depois, eles viram que, na realidade, a pandemia aumentou mais ainda a demanda de software. Então, não, agora volta os contratos e tudo. Aí, o cara, não, mas eu demiti e agora eu tenho que botar a gente de novo, entendeu? Às vezes, essa parte de realmente tu querer mensurar todas as coisas, né? Que a gente estava falando ali a respeito de testes, né? Tu tem que ter um jogo de cintura muito grande para trabalhar com toda essa parte de desenvolvimento ágil, né? Porque uma coisa que eu bati cabeça, né? Galera, acho que eu não falei, mas há uns oito ou nove anos atrás, eu fiz dois ou três workshops já com o Samuka para pegar bem essa parte de ágil. E quando tu entra, cara, é muito... Principalmente, assim, pessoas que pensam bastante e gostam, assim, de realmente ser desafiadas, é muito difícil tu lidar com todas essas informações. Tá, não, mas agora eu vou ter que aplicar Kanban, Scrum e Plane Poker e vou ter que ver os Whip e toda essa quantidade de informação, às vezes, te dá aquela carga mental excessiva, né? Mas agora, o que eu faço? O que eu faço e tal? Não sei o quê. Então, cara, o cara tem que ter um equilíbrio, assim, bem grande, né? Pô, cara, tu usou uma palavra muito bacana, equilíbrio, né? A gente sabe que o equilíbrio é importante para a vida, né? Tipo, se a gente quer... Galera, acho que a gente não comentou isso, mas eu tenho quatro filhos, né? E, cara, assim, tu ter quatro filhos, gerenciar uma vida com empreendedor, enfim, é bastante desafiador. E se a gente não tiver equilíbrio, a gente sucumbe, a gente não vai conseguir ter sucesso. Então, de fato, a gente precisa desse equilíbrio. Mas no software, né? E, principalmente, considerando que tu estava comentando sobre como equilibrar todas essas coisas dentro de uma metodologia que faça sentido. Isso, bem no início, eu aprendi, assim, porque no início, nosso principal problema era a qualidade. Era entregar, garantir que o negócio funcionasse e que não quebrasse. Só que aí, os testes automatizados, aquela primeira leva do Extreme Programming, nos ajudou a fazer isso. Nessa parte de automação, de refatoração, enfim, garantir a qualidade, Clean Code. Então, de repente, a gente começou a conseguir entregar um negócio consistente, sólido, que não quebrava. Só que não era aquilo que o cliente precisava. Então, assim, a gente estava entregando com excelência a coisa errada, sabe? E eu pensei, pô, então não é só isso. Não é só engenharia de software que eu tenho que cuidar. Tem mais alguma coisa. Desculpa te cortar, Samuka, mas não se ouvia falar sobre design thinking, nada disso aí nessa época, né? Não, não, não. Eu ouvi falar design thinking bem depois. Profissão UI, UX, o cara que estuda realmente a percepção do cliente, né? Estava distante ainda, né? Nem design de UI, praticamente, a gente tinha, cara. Era tal de programador, né? Mas, mesmo assim, a gente tinha essa dificuldade. A primeira era com a qualidade e conseguimos resolver, beleza. Mas, aí, depois, não adiantava entregar com excelência a coisa errada, né? Então, a Mary Poppendick, ela costuma perguntar, assim, Então, tipo, a gente estava entregando certo a coisa, mas a gente não estava entregando a coisa certa. E, aí, foi onde eu percebi. Então, assim, a gente primeiro investiu na engenharia e resolveu nossos problemas de qualidade. Mas, aí, opa, falta aqui análise de negócios, falta aqui compreender o cliente. E, aí, vem essa parte toda de valor que a gente estava falando antes. Vocês estavam desbravando ainda todo esse mundo da web, né? Quando eu cheguei aqui, era tudo mato, né? Era tudo mato. Era aquele meme, né? Quando eu cheguei aqui. Na realidade, naquela época, não existia single page web application, né? Sim. A gente volta meio a fazer uns XML e HTTP request para tentar simular algumas coisas, mas... E, cara, eu sei que tu já deu aí as tuas pinceladas no mundo de DBA. Tu já deve ter feito uns... Já deve ter deletado uns bancos sem uera aí, né? Ah, com certeza. Já deletei banco em produção. Já passou pelo mundo de Java também, bem forte aí, né? Tem uns caras... Programei oito anos em Java. É, tem uns caras fera aí, pegou bem a nata do Java, né? Toda a soft plan ali, quando era... Não, foi bem antes, cara. Bem antes. Eu comecei a trabalhar com Java em 2002. 2002. Quando começou o EJB. Ah, então tu já era um dos percussores aqui, então, pro Floripa, então. Eu acredito que sim, cara. A comunidade Java naquela época estava nascendo, porque a galera ou trabalhava em Delphi, ou trabalhava em PHP, quando era alguma coisa pro web. Ou em C, né? A gente não vê muito hoje, né? Mas, cara, muito código escrito em C. E tem muita coisa ainda escrita em Delphi também, né, cara? Tem muita coisa escrita em Delphi. Tem muita coisa alegada aí pelo mercado, né, cara? Hoje mesmo eu entrevistei um candidato aqui, que ele tá lutando pra sair do Delphi, assim. Lutando, porque... Um cara já também um pouco mais velho, mas que não conseguiu sair do Delphi. Por quê? Porque ainda tem demanda, né, cara? Sim, tem demanda. Tem demanda, e às vezes esse profissional, por ser um profissional escasso, né? Tu tem lá um software que ele é gigante, lida com um financeiro enorme, e tu precisa desse profissional, e aí o que tu faz? A demanda desse cara aumenta, né? Ficou bom também, tem muito... Aham, sim, os caras já falaram, né? Mas deixa eu te perguntar, por toda essa tua experiência, né, de já ter passado por tanta tecnologia, eu acredito que tu já deva ter visto uns cases, assim, huge, né? Enorme, né, gigante, coisa de, como tu falou, milhões e tal. Tem algum específico, assim, que tu... Cara, aqui eu tô tocando num bichão mesmo, assim, que dava até medo de botar um código em produção, não? Ah, cara, assim, de software, cara, é... Sim, aquele exemplo que eu citei anteriormente, né? A gente falhou lá num bug do software, causou um prejuízo de 50 mil reais pra empresa. Sim, e dessa parte de, talvez, consultoria, mentoria, pra empresas grandes, assim, onde que tu acha que teve um case, assim, transformador, assim, que tu disse, cara, essa empresa saiu de X faturamento e quando a gente aplicou as metodologias da pirâmide e eu entrei com a consultoria, a empresa saltou pra milhões, assim. Cara, assim, a gente tem vários desses cases, né, graças a Deus. A Linit Bonoana, assim, a empresa foi fundada em 2015, justamente com esse objetivo de promover transformação, né, transformação cultural, através da adoção de Lean e Ágil, né, na gestão como um todo, assim, e, cara, teve inúmeros cases, sabe? Um deles, assim, eu acho que eu posso citar o próprio case da HBCs, aquela empresa de Blumenau, eles desenvolveram um software pra Ambev e quando eu entrei lá, a cultura, assim, bem mais antiga, assim, né, não era uma cultura muito de inovação e tal e eu tive uma grata oportunidade lá de treinar as 400 pessoas que tinha na empresa na época. Bom, essa empresa hoje, ela cresceu, dobrou de tamanho, quase triplicou, se eu não me engano, mas ela foi vendida e a própria Ambev comprou a empresa, né, então eles acabaram se tornando a Ambev Tech, então uma experiência legal e o mais legal, isso aí aconteceu 5 anos atrás, né, o mais legal é que agora eu tô tendo a oportunidade de voltar lá e ajudar eles numa nova jornada de outra forma, isso tem sido bem legal, então, mas tem um outro case, cara, que eu acho que é talvez um dos mais latentes, a empresa não era, assim, tão grande, mas era muito relevante, né, que é a Segwer, uma empresa que desenvolve software pra soluções, soluções pra área de segurança, né, monitoramento e tal. Sim. E eles eram líderes de mercado, então já eram líderes de mercado no Brasil naquela época, assim, só que eles tinham um software já de 10 anos, né, de existência, que já era a segunda geração do seu software e eles eram líderes com esse software e o CEO fundador da empresa lá na época, na realidade, eu comecei esse trabalho lá foi em 2017, mas em 2011 ou 2012, se eu não tô enganado, o CEO fundador lá, ele teve já uma visão, o cara era muito à frente do seu tempo, assim, o cara muito visionário e na época tava começando esse negócio de cloud e eles pensaram, cara, vamos fazer o nosso software pra cloud e aí criaram o software deles lá, o Sigma Cloud, cara, mas falharam miseravelmente nessa primeira tentativa, assim, exatamente, porque vários equívocos, assim, desde escolha de tecnologia errada, então a tecnologia na época escolhida foi o Flex, lembra do Flex? o Flex Macromídia? Era uma versão do Flash ali, sabe? Era a promessa da Macromídia pra interfaces amigáveis, etc., que era o Flex que tinha parecido ter muito potencial, mas que se provou ser muito ruim, assim, só que ali vários aspectos, assim, um avião nunca cai por um motivo só, né? Então não foi só isso, vários outros aspectos e o interessante é que, assim, enquanto num software eles tinham mais de 800 clientes e um faturamento consistente de receita recorrente, nesse outro que era pra ser a terceira geração e era pra, tipo, ser o software do futuro, eles não conseguiam ter mais de 15, eles tinham churn, né? Então o cliente entrava, não gostava, geralmente ia pro concorrente ou pra versão anterior que eles tinham. A taxa de churn deles era alta, né? Prontíssima, tu vê, eles nunca conseguiram passar de 15 clientes, cara. E com mais de 5 anos e milhões e milhões de investimentos nesse software. E aí, assim... Que época que tu tá falando disso aí? Isso foi em 2017, né? 2017. Eles começaram a construir software, se eu não tô enganado, em 2012, né? Mas tiveram toda essa dificuldade e eu entrei lá justamente pra promover uma transformação cultural e também ajudar a melhorar essas práticas de desenvolvimento de produto e de tecnologia. E comecei a fazer esse trabalho. E uma coisa interessante, assim, Pedro, que eu aprendi é a aplicação do método de planejamento estratégico chamado Rochin Kanri. Esse é o método que a Toyota utiliza pra fazer o seu planejamento estratégico e o grande diferencial dele é que ele envolve 100% das pessoas da empresa no desenvolvimento da estratégia da empresa. Então, no desenvolvimento do como, né? E isso causa engajamento, senso de propriedade, um monte de coisa legal. E na época, né? Quando eu apresentei o modelo de transformação pra eles, eu falei, ó, a gente precisa fazer o planejamento estratégico pra alinhar toda a estratégia, até conectando com aquilo que a gente tava falando da questão do equilíbrio, né? Porque não adianta tu fazer certa coisa errada e também não adianta tu fazer certa coisa certa e não entregar no prazo. Então, assim, a gente precisa alinhar o todo. Isso tudo é muito difícil. E aí que entra todas as áreas estarem bem alinhadas com a entrega, né? Exatamente. Então, assim, tu tens a definição clara, assim, do negócio, qual é o teu objetivo de negócio, como tu vai medir sucesso. Aí tu tens a parte de engenharia, que é o que te permite fazer isso vir à realidade, entregar a promessa. Mas tu tens o meio, que é a tua gestão tática, é onde tu conecta a estratégia com a execução. Então, e é ali que às vezes a gente se perde, porque também quando a empresa cresce e ganha escala, como é que eu vou estruturar as minhas equipes? Como é que eu vou dividir meus produtos? Como é que eu vou, enfim... Então, tem um monte de coisas importantes e foi isso que eu fui aprendendo ao longo do tempo e foi o que culminou na pirâmide ali. Inclusive, o slogan que eu sempre utilizei é o equilíbrio das forças no desenvolvimento ágil. Por isso que conectou com a palavra que tu falou. Mas só pra concluir a história aí da Cegor, a gente então começou com o planejamento estratégico e um dos pilares desse planejamento estratégico era resolver esse problema do software cloud deles que não funcionava. Cara, e foi uma experiência muito interessante porque, assim, eu tava nos corredores da empresa e sabe que a rádio corredor é complicada, né? Então, assim, às vezes tu tá no banheiro, tu ouve o cara reclamar da empresa, reclamar do software e tal. E me marcou uma situação uma vez... Isso me vem lembrar isso na cabeça, é bem engraçado mesmo. Me marcou uma situação uma vez que eu tava no banheiro, né, cara? Aquele banheiro compartilhado, assim, grande. E tava lá o cara do Customer Success reclamando do software. Então, cara, assim, como é que o cara vai conseguir garantir sucesso de algo que ele não acredita? Como é que o Customer Success vai garantir sucesso? Não, vai ser muito bom. Isso aí pra mim, assim, nossa, isso ali me pegou... Vai vender algo que ele não... Não acredita. Que ele não compraria, né? Exato, cara. Então, como é? Ele vai ser fake a vida toda, né, cara? E o que que acontece, Pedro? Assim, na maioria das empresas, cara, ninguém envolve essa turma no desenvolvimento do produto. Sim. Ninguém envolve suporte do cliente no desenvolvimento do produto. E às vezes nem mesmo o desenvolvedor, às vezes hoje em dia, com essa mania de UX aí, com área de produto, o pessoal segrega. Existe uma área de produto que é quem pensa no produto e existe uma área de desenvolvimento que é quem desenvolve. Só que essa galera não participa lá. Só que no que eu aprendi, né, a essência do Lean, né, cara? E aí, por conta dos vários princípios do Lean, né, um deles é o muda, reduzir desperdício lá de coisas de não valor agregado. E um dos não valores agregados é o handoff, a passagem de bastão. Então, cara, tu faz essa galera pensar pra passar pra outra fazer e pra passar pra outra suportar. É um negócio que é fadado a fracasso. Então, quando eu entendi tudo isso lá e um dos pilares do planejamento estratégico que a gente tinha feito para resolver isso, eu pedi a bênção lá pro CEO da empresa. Eu falei, cara, me deixa facilitar aqui essa questão. E eu propus a ele a gente trabalhar com engenharia concorrente, que é o jeito que a Toyota desenvolve seus produtos. Quando a Toyota desenvolve um produto, ela não desenvolve um, ela desenvolve três. E aí, ela pega o que ficou melhor e aquele é o que vai ser. Entendeu? Então, isso é engenharia concorrente. Engenharia concorrente, ela é usada também, por exemplo, na aviação de caça. Ele mesmo cria os próprios concorrentes dele pra validar uma hipótese? Isso. Tu contrata duas equipes, bota um em cada canto e dá o mesmo conjunto de requisitos pros dois. E aí, eles têm que resolver o problema cada um do seu jeito. Sem um conversar com o outro, sem um compreender o que o outro tá fazendo. No final, tu tem dois produtos distintos que resolvem o mesmo problema. E aquele que é o melhor é o vencedor. Sim. E é assim que os Estados Unidos contratam a construção de aviões de caça. Então, se tu for ver a história do F-22 Raptor, né? Ou caça stealth. Eles criaram, eles contrataram a North Troop Grumman, que fez o YF-23 e contrataram a... Era a North Troop Grumman e a Lockheed, se eu não tô enganado. Do outro lado tinha a Boeing e mais alguém que não lembro, que fizeram o F-22. E o outro avião, que era tão bom quanto, mas perdeu por alguns aspectos, depois foi desmontado, encaixotado, picotado e eles ficaram com esse aqui. Cara, e foi assim pro F-22, é assim pro F-35 e tudo que eles fazem desse jeito, sabe? Como introduzir isso na cabeça do CEO, né? É difícil, né? Então, mas olha só como é que a gente fez. Na época, a empresa tinha, acho que, quase 60 pessoas. E era interessante, cara, porque essa história do Customer Success, a gente ouvia o pessoal do suporte, o pessoal de onboarding de cliente, o pessoal do comercial, sempre alguém reclamava de alguma coisa, tipo, ou era um problema no contrato, ou era um problema no modelo de negócio, ou era um problema na forma como o cliente chegava. Sempre tinha, em tudo quanto é parte do Value Stream, algum tipo de problema pra se resolver. Não tava alinhado de ponta a ponta. Não tava. E por conta do próprio processo tradicional, que as soluções antigamente, às vezes até hoje ainda são feitas, né? Que tu pega o cara, o melhor cara da empresa, o Estrela, e bota ele pra pensar no produto e os outros pra fazer o que ele manda, né? Cara, isso aí não funciona. Eu digo, desculpa te cortar de novo, né? Eu digo que tinha uma empresa que eu trabalhava que os desenvolvedores eram os macacos, né? Aí às vezes eles vinham lá na jaula, lá, dar banana pra gente comer e alimentar os macacos pra eles continuarem trabalhando, né? Mas os macacos não sabiam de nada, só vinham na jaula e a banana era pizza, né? Então eu ficava até mais tarde lá dando pizza e a gente era os macacão lá de novo. Porque a gente não tinha ideia, às vezes, do que pivotava, do que mudava, né? Só chegava pronto, né? Que é um baita problema. E aí tu vira tirador de pedido. E aí eu tenho outras histórias pra falar sobre isso, mas eu não vou me perder aqui no caminho. Mas aí o que que acontece, cara? Aí eu peguei, né? Pedi a benção lá pro CEO e eu falei assim, vamos aceitar um processo de engenharia concorrente com design thinking e vamos envolver todo mundo, ou melhor, vamos envolver gente de todo o Velocity da empresa. Então o que que eu fiz? A gente reservou dois dias de workshop e eu peguei 35 das 60 pessoas que tinha e com dois ou três representantes de cada área da empresa. Então até do financeiro, do administrativo, do comercial, marketing, desenvolvimento, suporte, tudo tinha alguém lá. E a gente tinha três UX designers na equipe naquela época, então eu peguei essa galera e dividi em três equipes. Era três equipes de mais ou menos 15 pessoas cada, não um pouco menos, umas 12 pessoas cada mais ou menos. E cada um tinha pelo menos um UX designer, uns dois ou três desenvolvedores. Era como se fossem squads, assim? Squads. Dividi em três squads e cada squad era completo. Então tinha gente do comercial, do marketing, do financeiro, do desenvolvimento, de todas as áreas da empresa. Conseguia se autogerenciar ele mesmo ali. Exatamente. E aí eu facilitei o processo, né? Tipo, turma, ó, esse aqui é o problema que a gente tem pra resolver. Essa segunda geração fracassada aqui, nós vamos fazer agora a melhor do mundo. E aí, o processo que a gente usou foi assim, a gente fez sprint, design sprints de 45 minutos, prototipação de baixa fidelidade em um wireframe com flipchart e 15 minutos de pitch. Então era três equipes, cada uma foi pra uma sala distinta na empresa. E aí, 45 minutos de ideação e prototipação e 15 minutos de pitch. No 15 minutos de pitch, eles vinham e apresentavam a ideia pra todo mundo, né? Então eu juntava todo mundo na sala, cada equipe apresentava as suas ideias. Nessa hora era permitido criticar, roubar ideias, questionar, né? E aí voltava pro design sprint. A gente fez isso o primeiro dia inteiro. A gente deve ter rodado umas seis designs, prints, mais ou menos, ao longo do dia. No final do dia, a gente tinha três proposições de solução extremamente competentes. As três poderiam ser release kind of date, sabe? Porque as três tinham ideias muito sólidas. Sim. E aí, beleza. Encerramos o primeiro dia, let's call it a day. E aí chegamos no próximo dia. Aí eu juntei todo mundo, desmanchei os grupos. Só peguei os, digamos assim, os influencers pra apresentar as ideias. Aí botamos três principais ideias assim, um do lado do outro. E botei essa turma a entender o que era melhor em cada uma dessas ideias. E o melhor designer que a gente tinha a desenhar o resultante, o merge, sabe? E aí, cara, foi muito legal. Porque a gente conseguiu, num curto espaço de tempo, consolidar as ideias de todo mundo. Todo mundo que achava alguma coisa ruim. Teve participação. Pôde dizer assim, ó, eu acho que se fizer assim vai ficar melhor. Que legal. Sabe? Cara, aí o bagulho ficou muito, muito, muito massa. E no final desse segundo dia, a gente tinha... No final da manhã do segundo dia, a gente tinha um protótipo de solução única. Que foi resultante de três engenheiros de design concorrente. E a gente fez o merge. E aí, na tarde desse dia, a gente já fez um desenho de média fidelidade. Então, os designers se botaram a desenhar as telas assim, sem muito capricho. Mas já de média fidelidade. E a gente fez o get out of the building. Então, a gente saiu de lá. E já fomos atrás dos clientes. Porque estava cheio de clientes ali na região. Fomos visitar eles e perguntamos. Se a nossa solução fosse assim, o que vocês acham? Seria legal? E aí, a turma se apaixonou já de bate e pronto. Faz um startup weekend. Praticamente isso. Praticamente isso. Muito massa. E aí, dois dias. Nos próximos dois dias. Aí, com o design validado pelo cliente. A gente implementou o design de alta fidelidade. E aí, quebrou o backlog de histórias. E aí, se botamos a desenvolver o software. Levou quatro meses para desenvolver o software. Depois que o software foi lançado, em questão de pouco tempo, eles tinham adquirido 250 novos clientes na nova solução. E em menos de dois anos, desde o início do processo. Ou seja, a gente começou isso aí em 2017, primeiro semestre. Em 2019, no primeiro semestre, a empresa tinha dobrado o faturamento e tinha sido vendida. Em dois anos. Em dois anos. Só por aplicar a metodologia correta e talvez corrigir ali as... Desenvolver o produto correto. Desenvolver o produto correto. Tampar os buracos, tampar os furos. Esse é um dos cases que eu mais curto. Tem outros, mas esse eu gosto muito porque ele foi completo. Houve envolvimento dos executivos, houve o planejamento estratégico, alinhamento da empresa como um todo. A adoção da metodologia em todas as áreas da empresa. Cara, foi muito legal. E uma coisa que eu acho legal pra caramba é essa parte envolvendo metodologias ágeis para outras áreas da empresa. Que eu acredito que talvez muita gente não deva saber que a metodologia de ágeis foi inspirada lá no toyotismo, né? A raiz foi o link. É, e aí tu pensa que, ah não, mas metodologia de ágeis só dá pra aplicar em desenvolvimento de software, né? E tu já mostrou, por A mais B, tem muitos clientes que aplicam isso em outras áreas, né? E eu vejo hoje, eu tenho um amigão meu, mandar até um abraço pra ele, pro Edu, que ele tem uma, ele é CEO de um software pra área de gestão de tarefas pra advocacia, né? Então ele tá nesse nicho de law tech e tudo ainda é muito novo pra eles. O que a gente descobriu há 10, 15 anos atrás, às vezes ainda é uma coisa que recém tá chegando lá, né? E é um desafio, né cara? Como é que é, assim, tipo, na prática lidar com implementação de metodologias ágeis em áreas que são totalmente fora de software? Cara, isso é muito legal, velho. E eu já apliquei na área financeira, no marketing, na área jurídica também. Mas o maior case que eu tenho agora fora da área de software é justamente o trabalho que a gente vem executando na Vale já há dois anos, na área de energia. Então, eu tô promovendo, né? Facilitando um processo de transformação da área de energia da Vale. E cara, é um portfólio de 5 bilhões em usinas, em linhas de transmissão, em distribuição de energia elétrica no mundo inteiro. Então, é a área que é responsável por garantir a luz acesa na Vale no mundo inteiro. E é uma experiência muito boa, muito marcante, porque não tem nada a ver com software, cara. Nada a ver com software. Mas é gestão de negócio. E a gente aplica Kanban, a gente aplica Scrum. Então, a gente fez o Rochincan com planejamento estratégico. Estamos agora revisando, pelo terceiro ano consecutivo, já o planejamento. E a experiência é magnífica, mas é como tu falou, assim, às vezes demora um pouco mais. Na realidade, assim, eu vejo que tem duas vertentes, tá? Porque quando tu chega numa empresa, por exemplo, como a Segor, como a HBCS, que eu tive oportunidade na Softplan também, que é uma empresa que tá sedenta pela transformação. Ela quer, ela necessita daquela transformação. Isso é uma coisa. Ela é muito antiga, né? E aí as pessoas, mas ocorrem duas coisas. Uma é, por exemplo, no caso da Segor. A Segor abraçou a transformação. Abraçou a transformação. Mas eu já fui pra outras áreas, em outras empresas, em outras corporações, onde a TI, que era a que mais precisava ser transformada, foi a que mais barrou a transformação. Sério mesmo? Sério, cara. Por quê? Porque tu tem lá os dinossauros que estão fazendo aquilo do mesmo jeito há 20 anos. Sim. E não é só isso. Existem as estruturas organizacionais, as políticas, as regulamentações, os planos de cargos e salários. Todas essas coisas que não estão compatíveis com a filosofia e que jogam contra. E às vezes tu vai expor um cara que ele é cabeça, né? Mas ele tá ali com um gargalão, que ele sabe que ele tá. Mas se tu entrar com uma metodologia dessa, tu vai expor e o cara não quer nem ser exposto, né? Exatamente. E aí tu tens a resistência dele, muitas vezes velada, né? Tu até não sabe, assim, ele acha que não tá resistindo, mas... E agora tu chega numa área de Marte, numa área de Energia, numa área de Jurídica, como eu já tive a oportunidade, as pessoas não têm essa premissa. Porque aquilo tudo ali é novo pra elas. Então elas chegam e se abrem pro negócio. É muito importante. E cara, aí o negócio funciona, é muito bacana mesmo. É muito massa. Às vezes que eu fiz o workshop, não sei se tu lembra, mas eu levei a área da... Toda a área, todas as áreas da empresa, né? Claro, não. Porque é uma empresa pequena, mas fiz questão de levar o administrativo, o marketing, todo mundo. Porque quando tu tem esse clique que metodologias ágeis pode ser implementada em todas as áreas da tua vida, né? Tipo, tu pode tirar os conceitos, pode tirar toda a base, né? Tu pode sim viver uma vida que ela é guiada à produtividade. Mas como tu falou, com equilíbrio, de uma forma saudável e tal, né? Quando tu tem esse clique é muito legal. Eu, particularmente, eu tenho algumas rotinas, algumas coisas que eu gosto, né? Pra ser uma pessoa mais produtiva, né? Eu acredito que tu deva ter também, né? Não sei, leitura, esse tipo de coisa, né? Mas o que que talvez seja essencial, assim, na tua rotina? Não sei se diária ou semanal, mas o que que é essencial pra ti? Pra que tu se mantenha sempre no teu nível de produtividade, assim? Cara, a primeira coisa pra mim é atividade física, né? Então, assim, como eu sempre tive essa veia muito forte, né? Então, meu primeiro esporte foi BMX, né? BMX. Inclusive, eu sofri um acidente de BMX e perdi um rinho baixo. Quase morri quando eu tinha 14 anos. Explica pra galera que não conhece o que que é BMX. BMX, né? Aquela bike de cross pequena, assim. Pequinha, aquela que a cara tinha. Aquela pequena. E tinha duas modalidades. Ou era o cross mesmo, que era de pista, né? Então, daí era pista... Pô, muito nas antigas, no Shopping Itagossu, tinha uma pista ali. Com as rampas que a gente voava longe, cara. Alto pra caramba e longe, assim, sabe? Era 12 metros, assim. Acho que tu tinha uma dessa, Quadrão. Tinha uma BMX na pequenininha? Não? E aí, eu soltava com ela sem rampa, tipo, pulava quase uma mesa dessa aqui. Eu pulava outra bike de cabeça pra baixo, eu pulava por cima, só puxando a bike. E aí, numa dessa, eu acabei errando. Era um ollie de bike, né? É, basicamente isso. É um ollie de bike, exatamente. Ollie de bike, né? Exatamente. Mas aí, por causa desse contato, aí depois eu comecei com capoeira e depois de velho, eu comecei com skate, né? Tô com 44, comecei a andar de skate com 36. Sim, eu peguei a tua... Mudança ali, quando tu te encarnou ali, né? Foi, foi em 2012, né? Que eu comecei, foi mais ou menos na época que a gente se conheceu. E... Então, assim, por conta disso, cara, eu tenho muito essa necessidade. Então, eu comecei uns dois anos pra cá praticar a calistenia. E aí, eu mantenho essa rotina. Então, eu acordo cinco e meia da manhã. Vou treinar às seis. Geralmente, eu tô fazendo um treino entre meia hora e quarenta minutos. Mas é um treino muito intenso, né? Então, não preciso de tanto tempo, porque eu também não paro pra descansar entre uma série e outra. Tu prefere treinar em jejum ou alimentado? Eu treino em jejum, cara. Jejum? É, eu não sei se é uma opção do treino, assim, mas eu treino em jejum e me sinto bem. Eu me sinto forte também. Mas também por conta da rotina da casa, né? Eu tenho bastante filhos, né? E meus filhos vão pra escola de manhã cedo. Pô, quando eu te conheci, era dois, eu acho, cara. Não, quando tu me conheceu, não era nenhum. Nenhum? Não, era um, eu tenho um filho mais velho. Tinha, tinha, tinha um, eu acho. Eu tinha um filho mais velho, aí depois nasceu a Rebeca e hoje eu tenho três pequenos em casa, né? Então, e eles vão pra escola. Tu pegou a manhã mesmo no negócio, né, cara? Comecei, não parei mais. Cotinos delivery. Prontividade em todas as áreas da vida, né? Isso que é ser produtivo. É legal, porque assim, eu fiquei casado 12 anos, né? Sem ter filhos em casa, assim, e aí, depois que eu comecei a fazer filho, não parei mais. Mas agora tá bom. Mas o ponto é, meus filhos vão pra escola de manhã. Então, assim, eu vou treinar antes. Daí, enquanto isso, minha esposa tá dando banho neles, arrumando eles. Eu chego em casa às sete, aí às sete eu tomo café com eles. Então, eu tomo café com eles todos de manhã e daí depois eles vão pra escola e eu vou trabalhar. Outra coisa, assim, da rotina familiar, cara, assim, eu sei que teu público é mais jovem, né? Mas eventualmente tem gente que já tem filhos e tal. E uma coisa que eu aprendi que fez uma diferença na minha vida, até, isso, a minha esposa que trouxe pro dentro de casa, assim, né? Porque antigamente, principalmente quando era só eu e ela, era cada um por si e Deus por todos, né? Então, cada um acordava, tomava o seu café, na hora da janta cada um comia, tipo assim, não existia muito ritual, assim. E ela trouxe lá pra casa o ritual da mesa, sabe? Então, assim, a gente, isso pra mim é muito importante, assim, então o café da manhã, com a família da manhã. Eu moro perto aqui, então sempre que possível vou almoçar com eles também em casa. E toda quarta-feira a gente tem uma janta especial que a gente chama de celebração da vida. Que eu já vi sair umas pizzas bem gostosas lá, sair umas coisas assim. Sempre tem alguma coisa especial na quarta-feira lá em casa. Que você já não tá lá em casa, vai na quarta-feira. Aí tem um sino que a gente toca e todos nós, nós somos em cinco na casa, a gente celebra alguma coisa, né? Então, meus filhos pequenos tocam o sino e celebram alguma coisa. E, cara, é muito legal porque a gente já passou muita dificuldade, né? Eu quebrei uma outra empresa que eu tinha, eu aprendi muito com esse processo. E, às vezes, num momento de maior dificuldade, que às vezes tu esquece de celebrar, é onde tu mais precisa celebrar. Às vezes tu tá passando um tempo difícil, tu precisa de um momento de emoção positiva, né? Então, essa celebração, ela traz isso pra nós. É uma coisa que eu aprendi contigo, inclusive, há uns oito anos atrás, eu acho, que é a questão de tu trazer o positivo na retrospectiva da sprint, né? É verdade. Que é importante, e tu sempre foi... Às vezes começar com isso, até. É, às vezes começar, né? Tu deixar claro também o que foi positivo e não só o que foi negativo, que a galera tende muito a... A gente tem muita tendência do negativismo, assim, né? Tu só olhar pro que tá ruim, mas, cara, tu sempre tem coisa boa, né? Sim. Cara, muito massa tu, eu acho que é um desafio, né? Porque, principalmente, a tua parceira, que não é uma pessoa da área de tecnologia, né? Ela tem que tá muito aliada com os princípios que tu tem e que tu aprendeu, pra que não seja uma coisa que tu falou, né? Cada um caminho pra um lado, né? É. E sabe o que eu acho legal, Pedro? Assim, ó, a gente tá junto o dia primeiro, a gente vai fazer 18 anos de casado e 23 anos de namoro. E, cara, assim, a evolução do ser humano é uma coisa muito interessante, assim, né? Muito magnífica, assim, né? Então, quando eu não tinha filhos, eu achava, porque como, tu sabe, eu curto viajar de moto, andar de bike, o esporte é mais radical e tal. E eu pensei, putz, não vou conseguir mais fazer essas coisas, né, cara? Eu tinha o maior medo, assim, eu pensava, ah, não vou ter filho porque... Vão acabar com a minha rotina. Exatamente. E não vou ter mais meu lifestyle, né? Que eu adorava, enfim. Sim. Aí, cara, e sabe o que que acontece? A gente cresce, a gente evolui, assim. Então, meus valores, eles começaram a mudar naturalmente. Porque no início eu pensava, putz, eu andava de skate três vezes por semana. Ah, não vou mais conseguir andar de skate três vezes por semana. E, cara, na realidade, eu vou. Quando nasceu a minha primeira, a Rebeca, né, eu ia pra ladeira, só que, na realidade, antes disso até, a minha esposa ainda tava grávida e aí uma vez, e eu, cara, eu sempre fui muito competitivo em tudo, né? Eu sempre gostei da excelência em todos os níveis. Primeiro aluno da sala, sempre gostei de ser o melhor em tudo que eu fiz. E no skate não é diferente, então a competição é muito forte. E eu disputava a curva coagulizada, né? E aí, numa dessa eu tomei um embaixo, cara, e tomei um tombo feio, assim, enrolei pra trás de costas, dei cox no chão, fiquei meio descadeirado um tempo e um amigo meu médico, ele falou pra mim que esse tombo de tu rolar pra trás é o que mais causa tetraplégicos, assim, porque quebra o pescoço, né, cara? E aí, esse tombo me deixou muito, assim, pensativo, eu pensei, putz, será que eu devo continuar com esse esporte? Meu filho vai nascer, sei o quê. E aí eu percebi que, de repente, às vezes eu tava lá, depois que ela nasceu, eu tava lá no drop, mas eu não queria estar lá, às vezes eu queria estar em casa. Porque os valores evoluíram. Sim. E depois isso se equilibrou. E eu consegui manter, até hoje, hoje eu tô numa função de trampo aí, meio forte, tô andando pouco, mas até hoje eu ando, só que teus valores mudam. Então, eu continuo descendo ladeira na serra, só que eu procuro gerenciar ao máximo o meu risco pra não me expor tanto, né? Então, eu acho que isso aí faz uma diferença. É o fail big, né? E constante aprendizado, né? Não tem problema tu falhar, fale grande, né, se precisar. Mas tire aprendizados disso aí, né? Exatamente. E o bacana é que, cara, quando tu estuda metodologias ágeis um pouco mais a fundo, como eu falei, ela vai pras outras áreas da tua vida, né? E tu tem, inclusive, isso, né? De base dentro da metodologia te ensinando, né? Falha, aprende com teus erros e constante aprendizado, né? Agora, uma coisa legal, Pedro, assim, que eu vejo que tu explora bastante essa questão da produtividade, do lifestyle, junto com essa questão do software e tal, né? Então, junto tá tudo. E a minha esposa aí, nos últimos anos, ela também começou a se desenvolver nessas áreas. Nessa área, principalmente, de produtividade, né? Tipo, de coaching, de aprender com outras pessoas que estão, assim, são transformadores, transformadores de vida, né? Porque, assim, o meu propósito é ajudar as pessoas, é transformar a vida das pessoas. Normalmente, eu faço isso em grupos, né? Pega uma empresa e ajuda e tal. A minha esposa aprendeu a fazer isso de uma maneira um pouco mais individual, porque essa coisa que ela trouxe pra nossa casa, ela levou pra outras casas. Na realidade, isso é aquela coisa espontânea, sabe? Tu tá fazendo uma coisa que fica legal, as pessoas vêm... O que será que essa pessoa faz que causa diferença na vida dela? Por que que tu é assim, né? Aquela luz que brilha natural, né? Exato, aí começa a copiar e, no fim, ela começou a crescer um monte, estudar um monte. Cara, e hoje é muito legal, porque, assim, tu sabe que empreender não é fácil, né, cara? Tipo, é muito desafiador, assim. E, às vezes... Ainda mais no país que a gente vive, né? Com as condições que a gente vive, o contexto, etc, né? Então, mas, às vezes, quando tu tá ali pra fraquejar, aí ela vem e ela traz aquela lembrança do teu propósito, né? Aquela lembrança do teu propósito, porque que tu veio e da força que tu tem e tal. Então, isso eu acho que é muito bacana. Então, hoje, na nossa rotina, a gente... Eu falo, né, minha e dela, assim, porque a gente é uma família, ela trabalha aqui comigo, ela que cuida das finanças da empresa. E ela tem três filhos pra criar, casa pra cuidar, compra pra fazer. Cada um tem, assim, as suas rotinas. A gente se divide bem, cara, e graças a Deus a gente tem vivido uma vida boa, assim, de superação e de conquista. Não, eu vejo, né, algumas coisas, na realidade, que eu acho bem interessantes, né? Uma que... Pô, a gente acompanha, né? A gente é amigo, eu volto meio a troca ideia, né? Apesar de morar em cidade de longe, né? A gente manter esse contato. Mas, eu vejo que o descanso é algo essencial na tua vida, né? E aquela coisa que, pra ser produtivo, tu tem que descansar. Uma coisa que tu aprende, talvez, depois de muito dar com a cara, né? Que ser produtivo não é estar no teu 100% sempre, mas conseguir recarregar tuas baterias, né? E eu vejo que tu tem uma trail igual eu também, né? Gosta de dar umas bandas de moto. Os esportes que tu faz é só no limite do radical, né? Paraquedas, essas coisas assim, tu... Já, já, já. Já, já, já fui de parapente uma vez, né? O meu tio, ele é piloto. Massa. E aí, uma vez, eu tava lá na rampa com ele e surgiu a oportunidade. E eu fui paraquedas, assim, de se jogar do avião. Eu nunca fui. E... Eu não sei, cara. Eu tenho meu receio se eu pularia. Tu já pulou? Não, nunca pulei. Mas eu tenho vontade e eu acho que eu ia, cara. Eu acho que eu ia. Eu acho que lá em cima o cara, né? Achei que se joga e já era, né? Cara, isso é muito legal. Tinha um colega, na realidade, um desenvolvedor que trabalha... Tá trabalhando com a gente hoje também. Já trabalhou comigo um tempo atrás. Ele era bem mais, assim, mais paradão, assim, sabe? Mais o cara, assim, mais na dele e tal. Aí, outro dia, eu fui ver... Fiquei um tempo sem falar com ele. Enfim, agora a gente se aproximou de novo. Fui ver a foto dele no Instagram. Cara, no Instagram, não. No... A foto de perfil dele. Ele se jogando de bandjump, mas numa pose que parecia um profissional, assim, saiu de braço aberto, assim, de cabeça... O cara se fez, se amarrou e... Cara, eu vi aquela foto assim, não, isso aqui não é tu, cara. Caralho, que doido. E isso aí muda as pessoas, né? É, não, é legal. Quando o cara descobre que existe mundo atrás do computador, né? Porque tem muita gente que esquece isso. Cara, eu tenho... Eu não me considero nerd, sabe? Tipo, eu me considero geek. Eu gosto de tecnologia, sou amarradão. Se me deixasse, eu só codava, na real. Hoje eu trabalho muito com pessoas também, né? Claro. Mentoria, coaching, treinamento e tal, mas eu prefiro codar, né? Só que, cara, tem uma coisa que na minha vida faz muita falta, que eu preciso muito mesmo, que é a adrenalina, assim. Eu aprendi a viver com a adrenalina, né? A adrenalina da moto, da bike, do skate. E isso aí, pra mim, é muito importante. Quando eu percebo que eu tô começando a ficar muito estressado... Tu descarrega. Eu dou uma pausa e vou, cara. E é aquilo lá, né? O teu corpo responde quando tu vai nesse nível, né? É. Quando tu experimenta e tu mantém uma constância de desgaste de energia, experimentação de adrenalina, todos esses hormônios, né? Quando tu para, o teu corpo, ele responde, né? Ou tu fica ansioso demais, ou tu fica ali com uma... E sabe falar uma coisa legal, Pedro? Assim, ó... Eu acho que a gente também tem que aprender a, digamos assim, reconhecer os sinais que o corpo te dá, né? Sim. Então, porque às vezes tu te atira, cara, e aí tu não deveria se atirar. Então, isso já aconteceu comigo, tanto no skate quanto na capoeira. Teve uma vez que... Porque, assim, tanto o skate quanto a capoeira, pra mim, às vezes, cara, eu lembro até hoje, assim, vários dias estressantes, estressantes que eu passei, assim, de... Só que no fim do dia tinha uma roda de capoeira. Daí, eu ia pra roda, tu chegava, assim, meio cabisbaixo, meio quadradão, mas na hora que tu começava a ouvir o som do berimbau, pintava um jogo, tu ia jogar, tu saia dali completamente transformado. Tu não lembrava de mais nada que tinha acontecido no dia. Tu saia dali renovado. Mas já aconteceu também de eu chegar numa roda, não sentir os sinais, assim, né? Do meu corpo, assim, do contexto da situação, e tu se atirar. Então, eu entrei na roda, tomei pau, cara, tomei chute na boca. A tua cabeça ainda tava lá. Exatamente, cara. Exatamente. Uma vez eu entrei na roda pra jogar com um cara que, a princípio, era meu amigo, pensei, vai ser tranquilo, vai ser de boa. E o cara começou me dando uma rasteira, e ali já foi o primeiro sinal, e eu caísse, pá, aí eu deveria ter saído da roda naquele momento, sabe? Reconhecido, eu apertei a mão dele e voltei pro jogo. Aí, continuei jogando, daqui a pouco ele meteu uma tesoura. E aí, foi mais violento ainda, né? Meteu uma tesoura e eu, pá, pro chão direto, assim, esse, puta merda, mas eu pensei assim, não, tudo bem, faz parte. Eu fui lá, apertei a mão dele e voltei pro jogo de novo. Na terceira vez, ele me deu um contra-golpe, e esse que eu não consegui esquivar, e me deu um chute na boca, cara. Me cortou, me sangrou a boca, e ali pra mim foi muito marcante, assim, me ensinou que tem certas... É aquilo que eu falei nisso, se não tiver convicção de que tu consegue dropar e chegar lá no fim, não dropa. Sim. E aí, isso aí eu aprendi, entendeu? E na capoeira tem esse lance de que isso não é por maldade, né? É o jogo, né? E se tu tá lá fora, é o jogo que é meio que te ensinar... Exato. Ao que tu tem que fazer, né? Se tu entrar ali de qualquer jeito, tem todo um lance de respeito... É, mas assim, cara, às vezes existe a maldade. Sim. Às vezes existe a maldade, porque... Numa roda de capoeira, às vezes tu nem sabe, assim, porque tu entra pra jogar com teu amigo, e o cara que não é teu amigo compra o jogo contigo, e ali, ou tu pode sair do jogo, mas... Ah, sim. Mas aí tu vai sair pela porta dos fundos, ou tu vai pro jogo. Sim. E se tu não tá preparado... É, eu sou um leigo, né? Falando de capoeira, mas lá em Garopávio tinha bastante roda. Muito bem. E eu gostava, eu dava com os caras que jogavam capoeira, então eu achava muito legal, né? De ver, né? E às vezes a gente conversava, eu acho que o mestre também, a figura do mestre, impor o respeito, saber coordenar os alunos dele pra que não se passem nesse... Eu acho que todo mundo tem que ter um mestre ou vários mestres na vida, assim, sabe? Tipo, eu tive vários mestres na vida, não só os mestres de capoeira, mas os meus principais mentores, né, cara? Eu tive a oportunidade de ser mentorado pela Mary Poppendick, né? Trouxe ela pro Brasil três vezes. Isso aí eu ia te falar, né? Já esteve aqui contigo algumas vezes, né? É, três vezes. O Henrik Niebuhr, que é o autor daqueles crunches, perform the trenches, supostamente dizem que ele é o criador do modelo do Spotify, né? Que chama de Squads. Ele diz que não é ele e tal, mas ele foi um coadjuvante bem forte e ele passou dez dias na minha casa, assim, sabe? Então, tipo, em 2012, eu aprendi muito com essa turma, cara, e foi um momento que eu precisava muito ter alguém, né? Porque às vezes tu não sabe, assim, tu precisa ter alguém. Por isso que eu acho massa o trabalho que tu faz, cara. Assim, é, o cara se fecha no mundo do cara e eu vejo que hoje isso tá muito polarizado a mentoria, né? E tá muito dividido isso e o pessoal tá muito sedento, né? As pessoas querem uma informação rápida, uma dica rápida. Eu quero que tu diga que isso, isso, aquilo funciona, aquilo não funciona, isso aqui não funciona. E, assim, tu é o meu guru de agile, o fulano é o meu guru de finanças, o fulano é o meu guru... Eu tenho hoje vários gurus, né, disponível pra mim que eu me inspiro, né? Mas tudo isso eu vejo que a galera faz muito de forma digital. Sim. E acaba esquecendo que uma mentoria one-on-one ali é totalmente diferente, né, cara? É outra história, entendeu? Eu gosto de citar assim, ó, né? Eu tenho, bom, o Henrik Niebuhr, um cara que foi muito importante na minha vida, a Mary Popendik. Mas eu acho que a pessoa que mais foi importante na minha vida, cara, é uma pessoa que, na realidade, ela não é muito conhecida, assim, não no nosso meio, né? Mas lá nos Estados Unidos, lá, que é a Pat Reed. A Pat Reed, ela foi diretora executiva da Walt Disney, né? E quando eu entrei na Geo Alliance, ela entrou junto comigo na Geo Alliance, né? E a gente ficou cinco anos lá. E eu conquistei, assim, um relacionamento com ela, que todas, assim, eu ia quatro, às vezes cinco vezes por ano pras reuniões presenciais da Geo Alliance, antes da pandemia, né? Isso foi entre 2010 e 2015. E toda vez eu jantava só eu e ela, sabe? E eu era, na época eu era empreendedor solo, eu tinha aquela outra empresa que tinha uns 35 funcionários, mais ou menos, e eu não tinha um sócio pra me ajudar a tomar decisões, né? Então, eu sentava com ela e eu contava minhas dores pra ela e ela falava assim, Samuel, tenta isso, tenta aquilo. Daí ela me contava as histórias dela e ela me dava as técnicas e as dicas e eu chegava e aplicava as técnicas e o negócio funcionava, cara. Funcionador. Nossa, cara. E aí, isso aí, né? Hoje eu tenho respeito, assim, ó, meu, imensurável por essas pessoas. É muito massa, muito massa mesmo, né? Todo esse contexto todo que a gente falou, eu acho que significa talvez pra ti a conclusão, o objetivo, o final, né? O que tu quer com todo mundo que é a transformação, né? E tu já pincelou um pouco, mas disso tudo surgiu a Lint One-on-One, eu acredito, né? Então, conta um pouquinho pra nós aí, tipo, Samuca, o que é essa empresa atualmente? Qual a ideia de vocês, o que vocês fazem? Legal, legal, cara. Bom, essa empresa, ela surgiu da aplicação prática dessa experiência porque ela nasceu em 2015, né? Então, em 2015, eu já tava aplicando métodos ágeis há 12 anos. E já tinha tido 5 anos de experiência internacional, conheci dos autores todos do manifesto, né? Viajado o mundo inteiro aí por conta da J-Line. A J-Line aqui no Brasil, né? Eu acabei, por conta dessa experiência, muito cedo, né? Eu fui presidente daquela conferência latino-americana em 2009, que trouxe 500 pessoas de 25 países pra cá, dentre eles alguns signatários do manifesto ágil. Em 2010, eu fui convidado pra ser membro lá do board da J-Line, e que foi o que abriu muitas portas pra mim. E aí eu fui consolidando essa experiência, esse conhecimento, porque eu comecei... Ajudou a fundar a J-Line em outros países também, né? Isso, é um movimento que a J-Line era só, tipo, americana, né? Então, a gente fez um movimento lá na Índia, que não deu muito certo, por diferenças de fitos culturais, mas foi um bom aprendizado. E aí, desenrolamos um movimento aqui no Brasil, porque na realidade, em 2010, eu também junto com outros membros da nossa comunidade, eu co-fundei o Adiar Brasil, a Conferência Brasileira de Métodos Ágeis, né? Na primeira edição, a gente juntou 800 pessoas em Porto Alegre, foi muito bacana. Que vem até hoje, né? O Adiar Brasil. Até hoje existe o Adiar Brasil, só que a gente não tinha, na época, uma entidade, nem uma empresa pra suportar o evento, era meio difícil, assim. E aí, na época, eu já tava na J-Line, então eu consegui fazer o movimento da gente ter um aporte financeiro também pra dar uma sustentabilidade, mas principalmente criar um CNPJ, criar uma organização que pudesse suportar o evento, que se tornou a Adiar Alliance Brasil. Então, acabei sendo o primeiro diretor executivo da Adiar Alliance Brasil, e foi uma experiência bem interessante. Então, por conta dessa experiência toda, que começou desde quando eu era desenvolvedor, depois eu fui executivo da minha própria empresa, depois membro de comunidade, palestrante, organizador de evento, aquela coisa toda, tudo isso me deu muita experiência com agilidade, né? Então, em 2015, quando eu pivotei, eu fundei essa empresa com o objetivo de promover transformação cultural, transformação organizacional nas empresas. Então, mas o que a gente faz hoje aqui, basicamente, hoje a gente desenvolve pessoas, processos e metodologias, a Pirâmide Linho é um exemplo dessas metodologias, e tecnologia também, para acelerar esse processo de transformação. Mas o nosso objetivo aqui não é desenvolver a tecnologia, não é dar o treinamento e não é fazer o coaching. O nosso objetivo aqui é gerar o resultado melhor para a empresa, é promover a transformação. Cara, isso eu falo todo dia para a minha equipe, porque, por exemplo, hoje nós estamos, a gente está vindo de um movimento onde a gente promover essa transformação através de treinamento, coaching e mentoria, e estamos indo agora para um movimento de ganhar escala. Então, trabalhando com essas empresas cada vez maiores, né? Então, hoje a gente tem um modelo de maturidade que a gente aplica para auxiliar a transformação das empresas, e a gente está desenvolvendo dois produtos. Um é uma plataforma de assessment, para a gente fazer avaliação de maturidade em grandes corporações, não só em grandes corporações, mas também em pequenos times, vai ser bem flexível. E o Academy, o Lean Eats 101 Academy, que junta todo esse conhecimento numa estrutura de, tipo, universidade online, que tem todo um currículo que cobre todo o ciclo de vida. Ou seja, todos os meus 25 anos de experiência vão estar ali no Academy, né? Mas o que eu falo para a nossa equipe aqui, para os nossos membros todo dia, cara, é que nós não estamos desenvolvendo uma plataforma, mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é transformar as empresas. O valor real, né? Isso é o valor real. Então, e a gente se perde muito fácil, sabe? Porque tem uma equipe aqui de desenvolvimento, que está cuidando do desenvolvimento do software, tem uma equipe aqui de produção audiovisual, que está cuidando da produção do conteúdo. E é muito fácil a gente achar que o nosso objetivo é entregar o software no prazo. Não é, cara. Aquilo ali é só uma hipótese. O nosso objetivo é utilizar isso como ferramenta de alavanca no processo de transformação. É o meio, é o fim. É o meio. E se a gente não conseguir alcançar esse meio, de nada vale, né? Então, hoje é isso. A gente trabalha com empresas de todos os portos. Casualmente, hoje estamos com esses dois gigantes aí na carteira, Ambev e Avali. Aí, there's money on the table, né? Aí, aperta mais, né? But there's a challenge. There's a challenge on the table, too. Não é fácil, cara. Assim, porque, meu, se transformar em uma empresa pequena já é difícil. Imagina uma corporação que tem políticas e, cara, centenas de milhares de pessoas que trabalham lá. Nossa, é um desafio enorme, cara. Muito desafio. Pra mim, tá sendo um aprendizado todo dia. Todo dia é um aprendizado. E uma coisa que tô falando, eu acabei de pensar, né? Que eu sou uma pessoa cristã, né? Eu também. É, eu acredito em Deus e tal. E tenho as minhas convicções cristãs. E acredito que Deus tem realmente um plano de todas as coisas, né? Ele sabe de tudo, né? E, cara, nada disso seria possível se tu não tivesse pulado em todas essas áreas, né? Tu já foi desenvolvedor, tu já esteve no chão, tu já esteve com o CEO, tu já esteve no banheiro com o cara do Customer Success, né? Tu realmente, tu passou por tudo ali. Às vezes, não porque tu quis, né? Tu não foi lá no banheiro pra escutar o cara do Customer Success, se tu não foi no dev porque, ah, não, porque eu vou juntar toda essa experiência. Não, foi uma coisa da tua vida, né? Que aconteceu, né? Isso, interessante, né, cara? É que eu quebrei outra empresa que eu tinha, né? Eu fiquei devendo quase um milhão de reais. E eu tenho a mesma fé que tu, cara, né? E lá na palavra tá escrito que... Agora, peraí, me fugiu o que que eu queria falar. Na realidade... Tu quebrou a empresa. Eu quebrei a empresa. Deixa eu reformular isso de outra forma. Tá. Eu acredito que se não fosse as dificuldades que eu tive, né? Dentre elas, quebrar a empresa, ficar devendo uma grana violenta, eu não teria aprendido isso que eu aprendi. E eu não seria quem eu sou hoje. Eu jamais seria quem eu sou hoje se eu não passasse pelo fogo, sabe? Pela forja. E é difícil, cara. E aí, esse é um ponto interessante. Tu me perguntou um pouco da minha rotina. Existe essa questão do equilíbrio espiritual também. Então, eu também sou um cara cristão. Eu vou à igreja toda semana. Procuro ler a Bíblia, procuro orar. E isso me traz a minha, digamos assim, o meu porto seguro, né? Sim. Da gente poder... É, eu... Mais ou menos... Acho que ano passado eu tive a experiência de... Na realidade, há dois anos atrás, né? Tive a experiência de falhar em termos de saúde. Busquei a saúde num nível extremo, né? Não vou me alongar muito aqui, mas busquei a saúde num nível extremo. E já busquei o trabalho, o dinheiro, no nível extremo. E já busquei o espiritual no nível extremo também, né? E aí, ano passado, eu tive esse clique de que, na realidade, o sucesso mesmo, né? Ele é um tripé que envolve espiritual, saúde e financeiro, né? Se uma dessas não tá ali 100%, a tua definição de sucesso é um pouco vaga. Porque de nada adianta tu ter qualquer um desses três se eles não se relacionam, entendeu? Aí tu tem muita saúde, mas tu tem pouco dinheiro. Tu tem pouco dinheiro, mas tem muita saúde. Mas nada disso se tu não tem espiritualidade pra ajudar. Então, eu tive esse clique, né? Isso é legal, cara. E eu... É interessante a questão do propósito também, né, Pedro? Porque assim... Cara, o que tem de gente aí que só persegue o dinheiro, né, cara? Assim, e eu... E eu fui pros dois extremos também. Porque assim, eu nunca fui de perseguir dinheiro, não, cara. Eu sempre persegui um propósito. Só que ao ponto de negligenciar a gestão financeira. Sim. Por isso que eu quebrei, cara. Claro. Se eu tivesse sido um pouco mais maduro financeiramente, assim, na minha gestão financeira, eu não tinha quebrado, cara. Minha empresa faturava alguns milhões. Sim. Só que eu... Sei lá. Emoção, apego... Aprendizado também, né? Aprendizado. Acho que tu precisou disso pra tu ser a pessoa que tu é e talvez lá pra frente tu ia ter um tombo muito maior, né? Então, na realidade, os maiores do mundo quebraram muitas vezes, né? Exatamente. Na hora que diz, na hora que diz, sem ter quebrado. É, muito massa também. Porque eu acho que o Lean Startup surgiu muito do conceito Lean, né? Sim, né? É a ideia de aplicar o enxuto, né? De tu fazer simples, rápido e barato pra validar suas hipóteses. É que ele, eu acho que teve dimensão pra outras áreas, né? Porque daí ele teve mais marketing em termos de business e tal do que o desenvolvedor que ficou só ali, né? Mas, cara, muito massa. A gente tá chegando no final aqui do nosso episódio hoje que a gente poderia ficar falando ainda mais ou ainda 5 horas aqui que eu acho que ia ter assunto, né? E a gente tem um quadro aqui no final que é o Joa, Just One Word About It. E eu vou te falar uma palavra ou uma coisa qualquer e tu tem direito a apenas uma pergunta pra fazer a resposta, tá? Vou fazer uma brincadeira, mas pode ficar tranquilo. E aí a gente vai começar, claro, né? Como a galera curte, né? Falando de tecnologia, né? Então a primeira é React, Vue ou Angular? React. Essa aí é só pra gente mostrar que o React é o cara que manda, né? Java. Verboso. Verboso, boa. Scrum. Necessário. Necessário. Falar inglês. Essential. Essential, muito boa. Startups. Hipóteses. Hipóteses, boa. Coronavírus. Desafiador, né? Desafiador. Dinheiro, poder ou ser feliz? Ser feliz. Ser feliz. E por último, né? Ler ou ver um vídeo? Ele forçou a amizade. Difícil, né? Em época digital. Eu, putz, já não foi mais uma palavra. Hoje em dia, ver um vídeo. Ver um vídeo? É. Mas eu sinto falta da leitura. Eu gosto muito de ler. Mas, talvez pela dinâmica do dia a dia hoje, né? Sim. Às vezes parar pra ler requer aquela dedicação. Às vezes, quando tu tá vendo um vídeo, tu consegue... Tipo assim, sabe onde é que eu mais aprendo hoje, cara? Falando bem a verdade. YouTube. Sim. Mas em que momento? Lavando louça, cara. É, tu bota o... Eu boto o vídeo de... Tipo, esse fim de semana eu aprendi a diferença entre o motor a diesel e o motor a gasolina. Isso é muito legal, né, cara? Quem viveu o pré-digital e agora vive o durante, né? Porque não é nem pós, porque a gente tá no início. Isso tudo é muito novo, né? Mas acho que tanto eu quanto tu, a gente veio de uma época que hoje em dia, né? Hoje em dia, conteúdo, marketing digital e não sei o quê. Porque a gente já tá nisso aí há um bom tempo, né? E tu vê tudo isso se transformando e tu poder acompanhar, sabe, essa transformação de conteúdo, né? Pô, vou lá no YouTube e quero aprender sobre como funciona o motor de um jato. Outro dia desse eu tava lá vendo... Comecei a ver sobre a força militar dos Estados Unidos. Depois eu já fui pra drone, já sabia os drones dele, o poder bélico. Eu sou quase um especialista em geopolítica e história das guerras. É muito massa, realmente, cara. Eu comecei há dois anos a atuar na área de energia lá da Vale, entendendo zero de energia. Ah, pra ti é mais? É, pô. Cara, mas tu não tem noção da quantidade de vídeos sobre o setor de energia que eu assisti nos últimos dois anos. E, cara, então deixa eu... Ia acabar, mas não vai mais. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem aí o Elon Musk triplicando, quinduplicando dez vezes, aumentando a fortuna dele, né? Porque realmente carro elétrico é uma tendência, né? É uma tendência que já se provou concreta, né? Não é mais hipótese, né? A gente tinha os barões do petróleo talvez puxando isso pra não andar tanto, mas eu acho que agora começou a desandar, né? Nesse teu misto aí de experiências com tecnologia, que é da onde o Musk veio, que a gente sabe que ele veio lá do PayPal, né? Da PayPal Máfia. Energia que tu tem visto agora mais de perto na Vale, né? Cara, o que tu acha disso tudo, assim? Tu acha que carro elétrico vai ser realidade daqui a pouco? Tu acha que o petróleo... Como diz os avôs dos shakes, né? Meus netos vão andar de camelo de novo? Cara, o que tá acontecendo é o seguinte. É uma transição sem volta. Igual como quando veio o petróleo, né? E causou a transição... Uma transição gigantesca, né? Porque antes do petróleo não tinha energia elétrica também, né? Então eles usavam o querosene pra iluminar as casas e pra aquecer também. Aí depois veio a energia elétrica, que daí pôde iluminar as casas e também trazer o aquecimento. E causou uma transição gigante naquele momento. Apesar de que daí a gente continuou consumindo fossil fuels pra outras áreas, principalmente a área automobilística, né? O que eu aprendi nesses dois anos trabalhando na área de energia é de que nós estamos vivendo num momento de transição ainda. Então, pelos próximos 20 anos, a gente vai quadruplicar a demanda de energia elétrica. Ou seja, a energia que a gente é capaz de gerar no mundo hoje é 25% daquilo que a gente vai precisar daqui a uns 20 anos. E isso porque, assim, não só pelo advento da transformação da indústria automotiva, onde na Alemanha, a partir de 2030, não se produz mais carro elétrico. Acho que na União Europeia é inteira, sabe? Então, perdão, não se produz mais carro a combustão. Então, a demanda por energia elétrica é gigante. E quantos appliances a gente tem, cara, hoje em dia, né? Hoje em dia tu tem vários gadgets eletrônicos. Todos eles precisam de energia elétrica. Com processador cada vez mais forte, né? Às vezes nem tão eficiente agora que a Apple tá evoluindo aí. Mas, com certeza, cara. Então, eu vejo, inclusive, a área de energia como um dos setores que eu tô de olho pra investir. Sim. Desenvolver tecnologia pra essa área. E tem muita oportunidade latente no setor. Sim. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Tem muita coisa muito revolucionária surgindo, né? Pô, já ouvi falar sobre blockchain pra área de energia. Fornecimento de energia pro blockchain. E sabe o que que acontece? Só pelo advento dos carros elétricos, da eletrificação, das ferrovias, da eletrificação, enfim, né? De uma série de segmentos, a infraestrutura existente de transmissão e distribuição vai ter que ser preparada. Ela não é só a geração de energia. E aí tem vários, cara, várias coisas legais que estão acontecendo. Por exemplo, no Brasil ainda e em muitos países existe a geração centralizada. São grandes usinas que produzem energia, tipo, pro Brasil todo, né? Sim. Então, hoje a gente tem a Itaipu, a usina de Belo Monte e algumas outras que são... A Itaipu e a de Belo Monte estão entre as cinco maras do mundo, né? Então, e aí tem as outras pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, mas está surgindo muito forte a energia solar, a energia eólica e por conta das inovações que o Elon Musk tem trazido, como o próprio Tesla Battery Wall que eles têm lá, a gente está promovendo o que a gente chama de geração descentralizada. É aquela ideia do out of the grids. Tu gera a tua própria energia que tu consome. Então, tipo, tu bota lá tua energia solar, armazena ela numa bateria, o excedente na bateria e gerencia a vazão, né? Durante o dia, tu está consumindo o que vem do solar, o excedente tu guarda na bateria, de noite tu consome o da bateria. E essa gestão de energia, cara, tem muita oportunidade para desenvolver software. É, e eu nem vou comentar a respeito disso, né? Porque tu trabalha para a Vale, né? Mas com o blockchain, tu tira o intermédio do governo disso aí, porque tu poderia talvez fornecer, é claro, numa pilha é muito maior, mas tu poderia fornecer energia um para o outro via blockchain, né? Com certeza. Então eu produzo energia solar e sobrou, eu posso distribuir e eu não preciso do intermédio. Só que hoje é interessantíssimo, né? Porque assim, os sistemas elétricos nos países são muito diferentes. Então, na Europa e nos Estados Unidos, eles não têm o que a gente tem aqui no Brasil, que é o sistema, eles chamam o sistema elétrico, né? É o sistema, a gente chama de o sistema. Porque aqui é o seguinte, se tu gera energia, tu joga energia no sistema, porque tu não consegue armazenar energia, né? A não ser que seja em bateria, mas assim, uma produção de uma usina hidrelétrica, haja bateria, né? Então tu não consegue... É, então tu gera energia, a energia entra no sistema e ela é consumida. Só que a energia é tua. Então se tu tens uma usina, se tu consegue gerar energia, tu põe ela no sistema e tu decide quando tu vai vender energia, isso é um lance legal. Porque daí tu monitora o preço, então quando o preço tá crescendo, tu pode vender a tua energia. Ah, entendi. Lá nos Estados Unidos não tem isso. Tu gerou, tu tem que vender na hora. Então é a mesma coisa na Europa. E aqui no Brasil, de repente eu tenho uma usina aqui no sul, por exemplo, no caso da Vale, tem usina no país todo, tem usina aqui no sul, mas ele consome energia lá no norte. Porque a energia que tá aqui lá entra no sistema, ele ganha o crédito da energia e ele consome lá no norte. Então é um sistema de equilíbrio, assim, é bem interessante, cara. Aqui no Brasil... Cara, um sistema desse, ele deve ser muito louco, né? É aquela utopia imaginária que a gente fica, né? Como é que deve funcionar tudo isso? As salas de controle dessas coisas aí são bem interessantes. Muito massa. Cara, muito massa. Já fomos longe aqui, já. E, cara, pra concluir, assim, pra gente finalizar isso, eu sempre pergunto, né? São quatro perguntas que fazem tu, talvez, ter um pouco de reflexão, né? E eu vou te fazer as quatro de uma vez e depois eu posso te ajudar caso tu não lembre, tá? Mas a primeira dela é o que que motiva o Samuel a acordar todo dia às cinco e meia da manhã. A segunda é o que você falaria pro Samuel de vinte anos atrás, se pudesse? Se você conhecesse o Samuel do futuro, como você queria que ele fosse? E qual a dica que tu deixa pra quem tá nos ouvindo que tu gostaria que dessem pra ti lá atrás? Poxa, legal essas perguntas, hein? Vou tentar começar pela primeira, né? O que que me motiva a acordar? Isso. Cara, eu acho que a primeira coisa que me motiva a acordar de manhã são meus filhos, a minha família, sabe? Porque eu passei uma situação, né, nessa vida de empreendedor aí, que teve uma época que faltou dinheiro, cara. Faltou dinheiro e faltou comida em casa, sabe? E eu tava com os pequenos em casa e teve uma época que eu tive que tirar eles do colégio, porque eu não tinha dinheiro pra pagar a escola. E nessa mesma época, eu quase perdi meu apartamento, porque eu também tava sem dinheiro pra pagar o apartamento. E quando eu tava na iminência de não poder pôr a comida na mesa, não poder pagar a escola dos meus filhos e de repente perder o teto que a gente vive, cara, aquilo ali foi completamente transformador na minha vida, sabe? Tipo, a partir daquele momento que aquilo aconteceu, eu não medi esforço pra virar o jogo. E uma coisa que eu acho que foi interessante é que, mesmo nessa época, onde a gente precisa do dinheiro, a gente precisa do dinheiro. Cara, eu tive uma fase aí que eu tinha, por conta das dívidas que eu contraí quando eu quebrei a empresa, né? Eu devia 380 mil pra um banco. E aí o banco chegou pra mim e falou, olha, a gente tem uma proposta aqui pra tu pagar 40 mil. Essa dívida de 380. Eu disse, pô, tá bem legal esse desconto, mas eu não tenho esse dinheiro. E na época eu tinha 26 mil. Só que eu tinha saído, eu tinha terminado o meu contrato e eu não tinha um outro contrato, né? Eu não tinha um outro cliente, não tinha uma outra fonte de receita. E eu só tinha 26 mil. E o banco caiu de pau em cima de mim. E eles falaram, foi quase assim, ou tu paga agora ou tu vai pagar tudo na justiça depois. E aí eu pensei, pô, então ferrou. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, ofereci pra eles e eles aceitaram. Então, por um lado foi bom que eu encerrei uma dívida de 380 mil com 92% de desconto. Foi magnífico. Por outro lado, eu fiquei sem nenhum dinheiro em casa. Só que era também, isso era 26 de novembro. E, cara, vender consultoria no fim de ano, ou vender software, vender projetos, sei lá, whatever que tu tá tentando vender, é muito ruim. Até porque, assim, o meu trabalho, eu não vendo o meu trabalho. As pessoas compram. Sim. É diferente. Se tu for tentar vender o teu trabalho, tu... Tem um valor intrínseco, né? Exatamente. Então, aí eu pensei, que e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro em casa, não tenho comida em casa, etc. Eu vou atrás de um serviço, eu vou fazer aquilo que eu acredito, sabe? E aí foi um lance que é onde o propósito começou a se tornar claro na minha vida. E aí eu peguei, ó, quer saber? Aí eu arrumei um dinheiro emprestado com a minha sogra, fiz um rancho, né? Botei comida em casa. E foi um dia, foi uma época, cara, eu tenho uma moto BMW, né? E eu não tinha dinheiro pra botar gasolina nela, cara. E foi um período que eu trazei a marmita pro Impact Hub, aqui nesse prédio mesmo, eu trabalhava aqui. E eu resolvi construir um software que eu acreditava, sabe? E porque naquele ano eu tinha aprendido muito, muito, muito naquele ano, com as transformações, com os clientes que eu tive e tal. E a minha cabeça tava fumegando, eu pensei, não, eu preciso fazer isso. E eu pensei, cara, se eu for agora eu vou me prostituir, não vou conseguir um bom trabalho, quer saber? Eu vou botar comida em casa e eu me botei a codar e vencer a curva de aprendizado. E eu desenvolvi um software de assessment, que diz que faz um gráfico e tal pra gente fazer avaliação. Foi muito interessante, porque eu pensei, será que eu consigo fazer um gráfico? Eu nunca tinha feito um gráfico daquele jeito. E aí, quando eu vi, eu consegui fazer. E aí, cara, foi muito legal que um dia após o outro, às vezes a gente quebrava a cabeça ali e não evoluía muito, tá? Ficava um cabisbaixo, tá? Mas quando tu evolui, tu viu o progresso no fim do dia, aquilo botava a boca na orelha, sabe, cara? Aquilo me dava uma alegria. Muito massa. E interessante que, sim, foi um dos períodos mais escassez da minha vida, mas foi um dos períodos mais felizes da minha vida. De maior aprendizado. De maior aprendizado. Eu tava construindo algo que eu acreditava. E durante um certo tempo, eu não tinha conseguido... Eu usava aquele software nas minhas consultorias, mas eu não vendia aquele software, né? E aí, foi justamente o software que agora eu vendi pro Ambev, cara. Muito massa. Então, assim, eu construí ele numa fase que foi o meu, sabe? O meu vale. E foi aquele vale lá que me fez crescer. E tu continuou acreditando no propósito e hoje ele se validou, né? Exatamente. E aí, só pra finalizar, a resposta da pergunta, primeiro, meus filhos. A segunda coisa que me faz acordar cedo é o meu propósito. E o meu propósito não é desenvolver o software. O meu propósito é causar transformação. Muito massa. Muito massa. É, quando tu te agarra num propósito que as coisas começam a andar de verdade, né? Até então, se tu busca só dinheiro ou, né, só... E às vezes tu pena e tu não entende o tempo. Tu não entende que tu precisa passar por aquilo ali. E eu tenho vários amigos que estavam passando por aquilo ali e não suportaram e desistiram. E hoje continuam numa pior, sabe? Porque se deixaram levar pelo diamante. Aquele velho quadro do diamante lá, né? Que tem um cara escavando lá e tá quase chegando. E aí dá a volta e o outro continua e o diamante já tava ali. Mas a segunda pergunta... É, o que você falaria pro Samuel de 20 anos, se pudesse? Cara, eu falaria assim, ó... Aprenda gestão financeira. Aprenda gestão financeira. Aprenda gestão financeira. E inglês. Eu aprendi inglês, hoje eu tenho influência em inglês, mas... Foi depois dos 25 anos de idade que eu comecei a me aprimorar com isso. Se eu tivesse inglês com meus 15 anos de idade, já teria ajudado. Mas mais até do que inglês, porque o inglês me fez ter amigos no mundo inteiro e... Enfim, com certeza hoje eu sou quem eu sou porque eu conheci esses amigos. Dentre esses mentores que eu citei. Mas a gestão financeira, cara, porque se eu tivesse a gestão financeira... Eu já tinha uma empresa de sucesso. Sim. Só que daí o apego, sei lá, a imaturidade na administração financeira. A falta do equilíbrio. A falta do equilíbrio financeiro, principalmente. Muito boa. É, isso aí me quebrou. Boa. E se tu conhecesse o Samuel do futuro, como que tu queria que ele fosse? Assim, como é que tu desejaria que ele fosse? No caso, hoje eu tô com 45. Se eu conhecesse o Samuel de 45 ou o Samuel de 60? O Samuel de 60, 70... É... Cara, assim... É uma pergunta difícil, hein, Pedro? Difícil, né? Normalmente a galera trava nessa aí mesmo. É... Cara, o Samuel que eu quero ser... Na realidade, quando eu tinha 14 anos de idade, eu visualizei o Samuel que eu sou hoje. Sabe? Eu visualizei o Samuel que eu já era com 30 anos. E... Porque, na realidade, quando eu tinha 14 anos de idade, eu lavava carro. E... Minha família sempre foi pobre, assim, não tinha muita instrução, né? Meu pai me deu o máximo que ele pôde, mas... É... E só que daí eu vi um colega que tava estudando software e... E eu vi que ele tava crescendo, se dando bem na data sua, em Joinville, na época. E aí eu pensei... Eu pensei assim, cara, será que eu sou mais burro que ele? Eu pensava assim, será que eu sou mais burro que ele? Porque ele também era de uma família humilde, mas ele tava crescendo e ganhando dinheiro, estudando bem. E eu lavando o carro, com água fria no inverno. Sim. E eu pensava, será que eu vou conseguir dar um sustento legal pra minha família quando eu crescer? Aí foi onde eu primeiro visualizei a minha primeira, digamos, fase. Eu pensei assim, cara, eu... Quando eu tiver 30 anos, eu quero ser empresário. Eu quero estar casado. E a minha mulher tem que ter feito faculdade, e eu também. Então, alguns mitos, né? Porque nem eu, nem ela formamos, né? Mas eu consegui ser um empresário, eu consegui ser o cara da área de software, que eu me espelhei nele, né? E aí eu fui me transformar. Mas, então, isso aconteceu lá atrás. Hoje, cara, e aí considerando o meu contexto hoje, olhando pra 20 anos pra frente, a minha expectativa é que eu possa ser o melhor pai do mundo pros meus filhos. E que nunca falte amor e educação pra eles, assim, acima de tudo. E que eu consiga fazer isso com equilíbrio, sabe? Com equilíbrio, tendo saúde e tendo sucesso profissional e também pessoal, sabe? Não só no âmbito familiar, mas é aquela coisa, assim, eu não gosto muito dessa frase, às vezes parece meio egoísta, mas quando tu tá no avião, se caem as máscaras, a primeira pessoa que tu tem que pôr a máscara em ti, né? Porque senão tu não consegue ajudar o outro. Sim. Tu pode desmaiar antes de conseguir ajudar o outro. Então, eu acredito que, primeiramente, a gente tem que estar bem consigo mesmo. A minha esposa costuma falar que a gente tem o que a gente merece, porque a gente é o reflexo daquilo que a gente construiu. Então, eu quero... A velha lei do, desculpa, né? Do que tu planta, tu colhe, né? Exatamente. Tu tá colhendo a semente que tu plantou, aí tu tá tendo aquilo que tu semeou pra ti, né? Então, o que eu espero é que eu possa chegar lá, assim, tendo esse equilíbrio. A escassez foi muito importante na minha vida, mas eu não desejo mais ter escassez na minha vida, assim, sabe? E eu acho que é isso, cara. Equilíbrio, saúde e amor, né? Acho que é isso. Massa. E é legal comentar que tu vislumbrou, né? Que é o que muita gente não faz, né? Que é vislumbrar o cara lá da frente, né? As pessoas, às vezes, esquecem que pra tu ser, tu tem que vislumbrar, né? E aí esquecem de, às vezes, palpar algumas coisas bem práticas, né? Olha, eu quero tá casado, eu quero tá assim, eu quero tá assado, né? E, ah, não, eu só quero ser feliz. Mas ser feliz é muito vago, né? O que é ser feliz, né? Tu tem que ir em busca dos detalhes disso aí, né? Muito massa. E, cara, por último, né? Pra gente finalizar, qual dica que tu deixaria, né? Principalmente aqui pros nossos, principalmente desenvolvedores que tão ouvindo, né? Que não deram pra ti lá atrás, que tu hoje... É, no início da minha carreira. Pra desenvolvedor, cara, a dica que eu dou é não faça código sem teste. Essa é a principal dica, assim, sabe? Tipo, e se tu puder, faz TDD. Muito boa. Se tu puder, faz TDD. Isso eu acho que é o básico. Porque se tu fizer isso, cara, todo o resto vai se habilitar pra ti. Se tu escrever um código ruim, tu vai poder refatorar, né? Se o código não for performático, tu vai poder tornar ele performático. Enfim, tu vai poder validar suas hipóteses, mais barato. Aprender mais rápido. Massa. Eu acho que pra desenvolvedor é isso, assim, sabe, cara? Porque desenvolvimento de software é uma infinidade de coisas, infinidade de disciplinas, né? Que a gente tem que aprender, igual como tu falou, banco de dados, arquitetura, tecnologias de front, tecnologias de back, de integração. Aí, se a gente se parasse e deter, assim, quais são os melhores algoritmos, né? Se tu for estudar, assim, a ciência da computação mesmo, né? Tipo, o melhor algoritmo de ordenação, qual que é? O sort, né? O velho, a velha batalha dos algoritmos de sort. Programação funcional, programação de objeto, toda. Aí já... Sim. Então, é muito amplo. Então, pra não se perder nessa história toda aí... A base. E só mais um detalhe. Faça o código com teste e faça o código usando a melhor tecnologia possível pra resolver o problema em questão. Porque, às vezes, a gente vê um monte de parafuso e acha que o parafuso é prego só porque a ferramenta que a gente tem é um martelo. Então, isso aí eu cansei de ver, cara. Assim, o cara programa em PHP ou em Ruby ou Python, whatever. Não precisa nem defender placa de igreja. Cara, tem que entender o que é melhor pro problema que tu quer resolver, né? Sim. É, às vezes, quando eu abro caixinha de perguntas, né? A galera fala, ah, devo me especializar em Node, devo me especializar em Ruby. Tem mercado em Ruby, tem mercado de não sei o quê. Cara, eu digo, tem mercado pra todo mundo, né? A melhor tecnologia é aquela que a equipe sabe, que é boa pra solução, que é boa pra empresa. Não adianta tu querer correr atrás do Node só porque o Node tá no hype. Se todo o core da tua empresa é Rails e se tua solução funciona muito bem com Rails, cara, toca a ficha, né? Agora, eu confesso assim, cara, eu não desenvolvo sistemas embarcados pra controle de aeronais espaciais nem nada, né? Então, pro tipo de sistema que eu desenvolvo hoje, e assim, eu programei desde o lado das antigas em Clipper, né? Depois em C, PHP, Delphi, Java, deu uma resbaladinha bem de leve no Ruby, assim, e agora JavaScript, né? Cara, JavaScript pra mim é vida. É disruptivo, né? Eu acho que, assim, eu posso ser suspeito pra falar, mas eu acho que somente o Python me faria sair do JavaScript se eu tiver que desenvolver aplicações que são mais orientadas a uso de inteligência artificial. Daí eu iria fazer esse impacto. É uma linguagem que tem crescido bastante também, que é do brasileiro, né? Que é o José Valinha, um dos... Foi um dos core contributors do Rails. Não sei se ele ainda tá forte nisso, mas é o Elixir, né? Se você já ouvi falar, já codei em Elixir. Porque, cara, é, assim, ó, mind-blowing mesmo. Um negócio de outro mundo, né? Muito massa o que que ele te traz. A minha preocupação é com o modismo, tá, cara? Porque, assim, quando surgiu o Rails, eu... Surgiu o Rails e o MongoDB meio que na mesma época. O Rails antes, na verdade, mas... Aquele negócio no SQL ali. E aí, esse negócio do hype, cara, assim, ó... E aí teve um software que a gente foi desenvolver pra um cliente que era monitoramento de veículos, né? Então, a cada dois minutos ele transmitia um monte de dado que tinha que armazenar no banco. A gente tinha que guardar isso por seis meses, no mínimo, no banco. E tinha aquele esquema de... Acho que é CQRS, né? Aquela arquitetura. É Command Query Responsibility Segregation, se não tô enganado. É aquela que tu grava num banco e lê de outro. Tá ligado? Que tu grava num banco, daí tu replica esse banco num outro banco que tu só lê. Porque, às vezes, algumas queries, elas fazem o banco sentado. Aí, a performance de gravação cai, então tu segrega... É, quando eu trabalhava numa empresa de monitoramento também, a gente acabava usando um monte de réplica e chard e algumas coisas assim. Isso, daí tu grava num banco e lê de outro, né? Enfim... Aí, e o banco era Postgres na época, né? E a gente, com seis meses de dados, ele gastava 200 giga do banco. E o dono da empresa foi lá e comprou um storage de 6 tera. Aí, falou assim, não, agora eu tô bem, né? De banco, tô bem de storage. Estava verticalmente. Isso. E a gente foi desenvolver segunda geração pra ele. E aí, o Guizada... Rails é muito produtivo. Rails é muito produtivo. E aí, os caras começaram... Quanto tempo pra fazer esse escopo aqui dessa aplicação? A galera estimou dois meses. Sim, não pode. Não pode. Dois meses. Não, isso aí... Rails com uma linha, a gente faz quatro do Java. Não sei o quê. Aí, tá, beleza. Qual o banco de dados? Não, aqui tem que ser MongoDB. MongoDB, MongoDB, MongoDB. Cara, meu... Se ferramos bonitaço, assim, ó. Porque o MongoDB, por ele não ser relacional... Sim. Ele gasta muito mais espaço em risco. E aquele dado de seis meses, que no Postgres... Era o PostGIS que a gente usava com aquela extensão de geoprocessamento dele lá. Ele gastava 200 gigas. O Mongo, com a mesma quantidade de dado, consumiu todo o storage do cara de 6 TB, velho. E aí, o Ruby on Rails, que tinha uma promessa magnífica, não era capaz de lidar com as regras de interface que a gente tinha, que precisava ser uma aplicação mais rica. Então, o negócio que começou com o Rails, o Rails, a gente, no fim, jogou o Rails fora e ficou o JavaScript puro. Só que naquela época, isso foi em 2011, a gente não tinha React, eu acho que ainda não sei se estava nascendo, não sei. Mas a gente usava Koff Script. Koff Script, é rápido. Koff Script com um pouco de jQuery e era isso. E aí, só que assim, perdemos... Cara, eu perdi mais de 100 mil reais nessa jogada, porque eu tive que devolver o dinheiro para o cara. Eu falei, não, senhora, devolver eu não. Eu tive que desfazer a cagada e não cobrar dele. Então, por causa de hype. Então, assim, muito cuidado com o hype. É, o cara tem que, principalmente em tecnologia, né? Tu pode estar no bleeding edge, mas tu tem que tomar cuidado, porque não é todo lugar que dá para aplicar ele, né? Exatamente. E para a galera que não é desenvolvedor, tu deixaria algum recado ou não? Cara, eu acredito que esse ponto que tu comentou, assim, do equilíbrio espiritual, né? Algumas áreas da vida, eu tenho um grupo de amigos de mais de 30 anos, né? De adolescência, assim. E a gente acabou crescendo e gostando das mesmas coisas, né? Então, bike, moto e tal. E aí, de vez em quando, a gente sai para dar essas rolazões de motos. E aí, um é preparador físico, o outro é professor de crianças, o outro é bombeiro, aí tem eu ali que sou meio geek e tal. Então, a gente vai trocando essas figurinhas e com todos eles a gente aprende, né? Independente do tanto que tu tem, não importa, assim, cara. Existe algo que é muito mais importante do que ter, que é o ser. É ser, cara. Ser, eu acho que para mim é o que eu falaria para qualquer pessoa, assim, sabe? Porque dentro desse grupo nosso tem gente que tem bastante dinheiro, poder aquisitivo e outros que vivem uma vida bem simples, bem frugal, assim. E, às vezes, quando tu olha, esse cara, ele é tão mais feliz quanto o outro, se não mais feliz. Então, eu acho que ser é bem mais do que ter, cara. Muito massa, muito massa. Nossa, e com essa frase top demais, a gente encerra, então, mais uma edição do Noco Show. Pô, galera, é uma honra para mim, Samuka. Cara, muito obrigado mesmo, assim, é uma aula, né? Eu que estou aqui do lado, para mim é indescritível mesmo, cara. Poder aprender contigo sempre mais, sempre mais. E eu acho que teve muito assunto muito da hora. A gente viajou aí em vários lados. E, pô, cara, te agradeço muito mesmo por ter participado, ter perdido esse tempo aí que a gente já está... Investido. Esse tempo, que a gente já está aqui já um bom tempo aqui trocando ideia. Então, cara, agradeço muito. Sei que tu tem um recado para dar para a galera. Está com vaga aberta lá na empresa, né? Estou com vaga. A gente está buscando aí... Assim, a nossa pegada aqui é full stack, cara. Full stack, não só full stack developer. Eu costumo dizer que é full stack business developer. Nossa. Porque se a missão, se o propósito é causar transformação, desenvolver software é secundário. Só que, ainda assim, a gente precisa desenvolver com excelência. Claro. Então, nós estamos aí com vaga para desenvolvedor pleno e sênior. JavaScript full stack, React, Node, Docker, test, TDD... Massa, massa. Legal. E é isso aí, galera. Agradeço também demais você que ficou aí até o final e pôde, de forma gratuita, consumir todo esse conteúdo que eu tenho certeza que vai agregar na tua vida. E não esquece de contribuir com a gente, né? Se inscrever no canal, deixar teu like, o joinha. Porque, como eu falei, tudo isso ajuda demais mesmo que a gente continue aqui fazendo esse conteúdo para vocês. Então, agradeço pra caramba. E, Samu, que é isso aí. Valeu. Falou, turma.